Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à quinta sessão da Beginner Box Ameaça Sob Otare. Eu sou o André Carvalho, o mestre de jogo, e hoje, meus amores, nós teremos, então basicamente, na reta final da nossa mesinha. Não, não, não. Rodrão. Amei. Daqui a pouco, nossos aventureiros estão indo para o level 2 e, pouco a pouco, estamos descobrindo o que está rolando nessas masmorras para o que esses kobolds estão tramando, né? Então, vamos ver o que nossos aventureiros vão descobrir mais hoje e, obviamente, não estou sozinho, estou aqui com o meu grupo inenarrável de jogadores, então vou começar aqui apresentando a Laka. Olá, Laka. Olá, boa noite a todos, a todes. Eu sou uma humana guerreira e estou jogando com a personagem Valéria. Boa, boa. E a Valéria é o quê? É a Valéria. Dona Valerinha? Dona Valerinha. É uma humana guerreira. Ah, não achei você, você é a humana guerreira. As duas são. Agora sim, agora sim. Exatamente. Somos guerreiros porque não somos herdeiras. Fazer o quê, né? Nós temos 100 escolhas. Exato. Exato, mas seja muito bem-vindo. Obrigada, obrigada. Também estou aqui com a nossa queridíssima Lá. Olá, Lá. Olá, oi, gente. Eu sou a Lá e eu jogo com a paprika, uma ratinha, uma meia ratinha. cozinheira, cozinheira, alquimista, especialista religiosa e entusiasta de chá. Obrigada. Entusiasta de chá. Passou aqui todo o currículo no Bitae. A nossa SAMU. Exato. A nossa SAMU. Médica de campo. Médica de campo. Exato. O currículo só aumenta, né? Então, seja muitíssimo bem-vinda lá. E também nós temos a nossa queridíssima Lurra. Olá, Lurra. Olá. Bom dia, bom dia, bom tarde. Dependendo da hora que você estiver assistindo isso, no futuro. Por favor, ela está jogando com a sussurro uma ladrãozinha miúpe. Ladrãozinha miúpe. Que não tem sorte com óculos. Exato. Tá complicado isso. Exato. Ou o grau é totalmente diferente, ou o oftalmo te passou a perna, sabe? Olha. Receita, né? É, cadê receita? Foi igual o médico de entrar em trabalho novo, sabe? Eu esqueci agora. De admissão, sabe? Você está vivo? Sim. Ok. Sim. É assim mesmo. Exatamente isso. Eu estou vivo. Meu Deus. Então, seja muitíssimo bem-vinda, Lurra. Ok. E por último, mas não menos importante, nosso queridíssimo Anthony. Olá, Anthony. Olá. Eu sou o Anthony e jogo com o nosso monge Chile. E seja muitíssimo bem-vindo, Anthony. Ele falou, não, eu vou chegar atrasado, tá? Ok, tudo bem. Aí ele chegou junto com todo mundo, está tudo certo. O monge que tem um certo rancor de kobolds, né? É, quase os kobolds. Ele está pronto para dar cabo de mais kobolds hoje. Né? Né? E é isso, meus amores. Estamos aqui com nossos queridíssimos jogadores. Vou dar aqui uns recadinhos rapidinhos para vocês. Essa live, meus amores, é uma live gravada. Então, tudo que você vai assistir agora já aconteceu. A gente está só retransmitindo aqui em live para vocês na Twitch. Então, vocês vão estar aí agora com o André do Futuro, que está assessorando o chat. Então, olá, André do Futuro. Você está com um milímetro a mais de cabelo. Está lindo, essas madeiras. E unhas. É. Um milímetro a mais de unhas. Está maravilhoso. André do Futuro. Então, dê um olá aí para o André do Futuro. E também, essa mesa, essa sessão, ela também vai para o YouTube amanhã, a partir das 19 horas, horário de Brasília. Então, se você tem o costume de assistir VOD, e se você também quer assistir as sessões passadas que a gente já jogou, porque a gente já explorou bastante essa dungeon, já estamos já quase chegando nos, finalmente, dessa campanha. Então, vai lá no YouTube e se inscreve para poder acompanhar tudo o que a gente já fez. Domingo, agora, nós também temos a sessão 25 de Depois da Queda. E é a nossa campanhazinha autoral, onde a gente joga também Pathfinder. E, finalmente, todos os nossos jogadores estão reunidos novamente. Tivemos a apresentação da personagem nova da Julie, que é basicamente um Fiuk. O menino místico. Exato. Temos um menino místico na party agora. Místico, gótico, não me toque. E que fuma. Não, tem aura diferente, mas me disseram que ele não fuma. Então, é um Fiuk que não fuma. Mas, então, acompanhe lá as nossas sessões de Depois da Queda, que a última sessão foi divertidíssima, a revelação do nosso menino místico, o menino do tarô, do horóscopo. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. E é isso, meus amores. Já terminamos aqui os nossos recadinhos. Vou mandar aqui para vocês o nosso recap do que aconteceu na nossa última sessão. Então, anteriormente, em Ameaça sobre Otari, vocês continuaram a sua peregrinação pelas masmorras embaixo da Pescados Otari. E vocês já descobriram algumas coisinhas que podem ser valiosas daqui para frente. Vocês viram que os kobolds que vocês foram encontrando, cada um deles tinha um fragmento, um pedaço de uma casca de ovo. E, algo que tudo indica, esse ovo seria grande o suficiente para ter mais ou menos uns 60 centímetros. parece ser algum tipo de criatura mágica que esteja ali, só que não foi também identificado que tipo de magia seria essa. E, provavelmente, esse é a causa de todos os males dos peixes estarem sendo confiscados pelos kobolds. Vocês percebem que os kobolds estão tratando de algum tipo de criatura ou coisa. E vocês até levaram para uma clériga para ela tentar ver algum tipo de magia de adivinhação para entender que tipo de criatura seria essa. E vocês agora estão explorando um segundo andar desse subsolo de masmorras. E vocês viram que o buraco é mais embaixo, que vocês estão encontrando kobolds cada vez mais poderosos, que protegem melhor o seu esconderijo. Vocês até encontraram um chafariz de sereia. E devia ser de alguma época remota, em que aquele calabouço era habitado por algum tipo de mago ou organização. e vocês quase foram deitados por um chafariz. Isso foi maravilhoso. Gritos de agonia, como eu amo. Chorar é uma ação livre. Mas vocês recuaram porque vocês viram que numa sala adjacente vocês ouviram vozes. E essas vozes vocês ouviram que tinha alguém falando em comum. Alguém falando sobre quando nós roubamos o ovo. E, ao que tudo indica, vocês encontraram mais um covil de kobolds por ali por perto. Mas vocês tentaram recuar para tentar ver uma outra alternativa para vocês entrarem nesse covil. E foi assim que nós terminamos a nossa última sessão. Eu posso já passar vocês para... Passar o chat, né? Deixa eu passar aqui. Vocês voltaram. Estou ouvindo a música. Estou ouvindo a música? Aê! Aê! Finalmente! Finalmente! Aê! Muito bom, muito bom. A música de tensão. E... Vocês voltaram, né? Para essa área inicial. Para poder curar as suas feridas, né? A paprika. Ela fez, né? Alguns cuidados médicos em vocês. E agora, eu quero saber o que meus queridinhos vão fazer agora. Vocês sabem que tem essa barricada. De... Com barris, né? Colocados grosseiramente ali. E vocês até mesmo ouviram na última sessão que existia um barulho de cotejamento, né? Um barulho de água vindo nessa direção ao norte. Então, quero saber primeiramente o que vocês fazem. Vamos seguir a parte do barril? O que vocês acham? Eu estava pensando em dar a volta na estátua. Sem chegar ali naquela linha mais pé próxima dela. Mas eu acho que a gente teria que passar por cima das pedras, né? É. Consegui dar a volta. Nada que um teste de acrobatismo não resolva. É, mas... A estapa quase matou a gente. Ou, pelo menos, algum de nós. E aqui atrás tem água. Hum, meu Deus. Olha, a gente pode fazer o seguinte. Já que dois de nós temos escudos, eu posso pegar o meu escudo e a gente ir com o escudo. E nos defender e passar... Sem tentar, sem tomar dano. Ah, boa também. Né? Vai indo de duplinha, né? Tipo, um vai na frente com o escudo, uma pessoa atrás sem escudo e o outro igual do lado. Mas a meta é chegar naquela sala onde a gente ouviu vozes? É. É, porque a gente tinha... Pelo menos eu acho que foi isso que a gente tinha concordado que aqui onde estão os barris provavelmente eles fecharam porque... Ah, é verdade. Pra se proteger. Então tem alguma coisa... É coisa pior. É. Então vamos. Mas... Se vocês quiserem, né? Olha, já que estamos aqui e a gente tem que explorar... A gente pode explorar depois. A gente pode dividir e conquistar também. Não é uma boa ideia. Eu te digo agora que não é uma boa ideia. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos passar pela estátua, então. Perfeito. Vocês querem, então, essa ideia aqui que vocês falaram, né? De dois em dois. Me digam, então, como é que vocês se organizam? Olha, o Xeli tem um escudo, então ele sacou o escudo da mochila, né? Beleza. Beleza. Que mochila é essa, gente? Na mochila, né? Feitiço de extensão na mochila. Vai ficar penduradinho na mochila. Como que a gente pode fazer? Assim e vem alguém atrás de mim. É isso? Aí vai o Xeli com o escudo, tá ligado? É, pera. Quem é menor? Eu ou a Sussurro? Você. Você. Então eu vou com o Lee. Também, Sussurro. Ok. Eu acho que a Valéria é mais alta que ele, né? A Valéria é alta. É. Uma abração. Alta. Mais uma amorzinha. Fofa. Uma fofa. Uma fofa. Uma vovó Valéria. É. Valerinha. Então vem atrás. Você consegue vir atrás de mim? Consigo. Beleza. Então, eu vou pedir pra que você nesse caso, como vocês querem ir mais se protegendo eu vou pedir pra que vocês façam pra mim um teste de hum eu vou pedir atletismo por conta disso ao invés de então a Valéria pode fazer o teste nossa, já fiz aqui de encherida então ok e a pessoa que vai junto ou 16 também os dois com 16 mas beleza enquanto isso a Paprika e a Sussurro vocês podem ajudar também no teste, então vocês também podem fazer atletismo e se vocês forem bem sucedidos, vocês dão um bônus pros dois os dois a 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 que sintonia é mais que amigos friends a minha menstruação vai estar vindo junto com a das meninas também sim, tudo tudo ligadinha já maravilhoso beleza ok, vocês vão se se protegendo o máximo que vocês podem e isso não impede do chafariz reconhecer vocês mais vocês vendo que está com o custo levantado vocês ganham uma proteção a mais então, eu vou fazer somente um ataque contra Valéria e outro ataque contra o xili eu vou me posicionar aqui e aí botem os tokens de quem está atrás atrás mas teoricamente a gente está no de trás isso, isso vocês estão meio que circundando eu vou fazer só um ataque mesmo do chafariz e se conseguir acertar aí infelizmente ah cadê o chafariz? aqui beleza então ok por vocês estarem com o escudo cada um ganha mais dois então vocês estão com o CA20 ok na Valéria foi um 18 não acerta se estivesse sem escudo acertaria e agora no xili outro 18 porque está todo mundo combinando combinando 3, 3, 6, 6, 6, 8, 8, 8 está tudo certo então a estratégia de vocês deu certo vocês indo se se protegendo com o escudo vocês recebendo as borrifadas violentas do chafariz enquanto isso a xili a sussurro e a paprika ajudando escorando vocês para que vocês não sejam empurrados e vocês conseguem sair do raio dessa desse chafariz então vocês agora estão mais ou menos aqui ó nessa nessa ponta aqui em frente à porta podem colocar os seus tokenzinhos aí na verdade um tem que ficar mais na porta e outro tem que ficar mais atrás né pra é pode ser por causa do chafariz ainda né isso pode ser pode ser beleza beleza então Valéria agora que você entrou um pouquinho mais nesse recinto e a sussurro por ter visão na penumbra eu posso liberar só um tico mais a visão Foundry Imajaja Were Oi e valéria você vê isso oggi sendo eliminada pela pelo Pela sua tocha Azulada Você encontra Essa cadeira Essa mesa de rancho E nessa mesa de rancho Estavam discutindo Três kobolds Eles estavam ali Estavam bebendo alguma coisa Balançando as perninhas No banco E assim que você chegou Eles foram logo atraídos Pela Pela sua tocha Então E ele já tipo Sabe Ah não, faz de novo Tem micos que a gente passa ao vivo Não é mesmo Ah não, parei que amanhã Eu vou clipar isso, foi muito bom Pode clipar Pode clipar Então Muito bom Eu quero Então Eu vou pedir agora Para que vocês rolem Iniciativa Vocês podem fazer com atletismo Caso vocês queiram E é só clicar no token de vocês Deixar ele selecionado E rolar a iniciativa Lá na Na ficha 21 Que isso, hein Acho que é a primeira Nossa Ela rolou o mesmo número que eu Tá Eu tô ficando assustada Ó Ó Vou botar aqui A Iniciativa Da Paprika Foi Foi quanto? 21? Uhum Ok Deixa eu ver mais Quem falta O Xili Deu 9 Ah não, eu botei outro aqui Peraí Uhum E quem falta mais Foi 16 16 Ah é É falta de sussurro 16 Ok Vou colocar Os turnos Os coboldes Então Se E Tch 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 Pese Cet Aqui Ok A gente tem Modestos 14 Uhum Iniciativa Então Tch Vamos começar Pela Valéria Ah Você já vê que Eles estão querendo levantar Dessa mesa de rancho Ah Pra tentar Atacar vocês O que que você faz? Tá eu vou eu vou até esse daqui tá mais próximo ok vou dar uma espadada nele boa não pode fazer o seu ataque 24 super acerta pode rolar o dano o tete de dano ok você quase faz ele desmaiar com esse dano todo ele tá agora a capa da gaita e tem mais uma ação mais uma eu eu vou para cá para começar já a cercar eles beleza já que você foi para aí você percebe que você vai iluminando mais o local e você vai vendo aqui tem mais lugarzinhos como se fossem tocas é os nenê nenê com o bode é o nenê é o nenê muito bom é um caminho ai que fofo tem camas aqui meu deus tá tem que falar pra baixo meu deus é então esse foi o seu turno né valéria foi beleza então agora é você paprika que que você faz chora é o que você sabe é que você só ouviu a valéria indo em direção e entrando né no recinto você ouve uma um barulho de espadada e o ai não tem que fazer curva tem aqui tá eu vou andar aqui para frente ok e eu vou tacar uma bala de funda nele beleza então pode fazer o seu ataque queima bem que é verdade não 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 vou vou tacar uma bomba de veneno que eu fiz que eu tinha feito já tinha deixado pronto ok em quem você ataca nesse da frente mesmo tá 17 17 acerta pode rolar nesse caso como foi esse da frente como você quer finalizar ele não tem muitas maneiras criativas de finalizar alguém com a porção o veneno caiu explodiu e ele morreu na lã no vapor assim sufocou que isso que perfeito 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 então você tem mais uma ação e aí no caso o cobo já traz dele e toma um de dano de respingo isso ele já tomou já mas ele não tem que envenenado também? não só quem tomou só quem foi o alvo é triste é triste eu também fiquei chateada é que até mesmo o menor do dano mataria ele era 1 né tava com 1 de vida quem veio depois de mim? tu ainda tem mais uma ação sussurro? pera é é sussurro eu vou então cadê pera o que que eu fiz? ai eu vou tentar atacar uma poção de de raio de relâmpago naquele de trás ok então pra tentar deixar ele desprevenido pode fazer o seu segundo ataque não não 7 ok mas mesmo assim ele recebe o dano de respingo então ele toma 1 de dano de elétrico mas beleza esse foi o seu turno pra prica e agora é você sussurro o que que você faz? deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver tem a mesa aqui né? tem a mesa isso na diagonal eu pego o ataque não lembro oi? na diagonal eu consigo atacar esse cubote pra ficar aqui consegue consegue? tá eu vou me mover até aqui e vou sacar a rapieira dar uns furinhos nele boa então pode fazer o seu ataque ok vambora é tudo isso pra mim? não né? não ok 13 13 não acerta lembrando que vocês tem um ponto heróico caso vocês queiram utilizar cada um tem um ponto heróico aqui é uma esquina da caverna? então agora que você tá aqui você vê que temos o seguinte temos isso aqui é uma entrada que você vai subindo aaaaah é outro caminho sim sim e é bem mais elevado também pelo menos uns 3 a 4 metros e meio de subida subida é possível tipo dar a volta por trás da mesa se você for parar aqui ah teria que passar por um dos coboles e aí teria que fazer um teste de acrobatismo pra ver se eles não te impedem ah não, tô de boa tô de boa gente aquela mulher tinha tudo isso embaixo do negócio dela e nunca percebeu eu tô falando que essa mulher tá estranha eu tô falando ela é estranha demais eu tô falando tramontina, tramontina não confio não tô 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 pode tô 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 desrespeito 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 não tem respeito isso foi um 12 então não acerta e passa longe mas a a a moral da Valera foi afetada foi afetada como afetada me jogasse um brócolis mas me jogar uma carne o que que absurdo ela tá brava agora agora ela tá brava e como última ação ele vai pegar a lança dele que tava nas costas e agora esse daqui ele vai dar um pulinho aqui na mesa pegar a lança dele e jogar em uma de vocês duas então vou ver quem ele vai jogar vai jogar na sussurro e aí e o 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 é o Outros agirem, e esses outros fazer o seguinte, que eles vão se aproximar, que estavam dormindo, eu esqueci que eu saia com um negócio, na buchosa. Sussurro, você vê um aparecendo aqui, e ele tá meio que segurando um jarro, parece um jarro de óleo, e ele taca esse jarro em você, sussurro. Então, põe um 12 novamente, não erra. Mas, mesmo errando, o chão que você tá, tá coberto por óleo. Então, deixa eu desenhar aqui. Esse quadrado aqui, tá com óleo. Me roubou a miséria, tô muito brava. E agora, mais um, vai aparecer. Então, Valéria, você vê, e tem um, o Bold, mais pra cá. E ele te taca uma lança. Nossa. Oh oh. Estão acertados, né? Foi um 23. Um 23 da serra. Nossa. Esse aí tacou a lança com vontade. Tacou. Opa, eu rolhei dela errado. Ah, isso foi um, três pontos dando, ah, ah, ah. Perpurante. Tá. E, temos mais outro. E vai fazer o seguinte. Ele vai tacar um jarro de óleo na paprika. Gente, por que ele sem tanto óleo na cama? Né? Verdade. Ok. Isso foi um, uma falha absurda. Ah, mas... O seu quadrado com a paprika tá com óleo. Pra você sair daí, você vai precisar fazer um teste de acrobatismo. Você e a Su. Ok? Meu Deus. Ok. Então, esse é o turno dos Kobolds. E agora é você, Xili. O que você faz, Xili? Tá. Antes do Xili agir, eu vou tomar uma pergunta. Eu vou ter que dibrar esse óleo? Dibrar? É, fazer o teste de acrobatismo pra poder passar por esse óleo. A primeira coisa que eu faço é o teste de acrobatismo, né? É, sim. Mas me sinaliza onde você quer ir. Eu vou parar na frente da paprika. Ah, beleza. É a paprika que tá na minha frente, né? É. Isso, isso. Então, beleza. Pode... Pode fazer pra mim um teste de acrobatismo. Meu Deus. Wow! Um vício natural. Super passa. Primeira vez que eu tiro um vício natural pra andar. Que maravilha. Essa é a sorte dos dados do Vitor. Aí, como estou frustrado há dias, Barney, eu vou atacar uma Fox Friday que tá na mesa. Ok. Pode ir, pode fazer o ataque. É um D20 mais 6. D20 mais 6, né? Aham. Fazer aqui no lançador. Será que vai agora? Tantantantam. Um 19 acerta. Olha aí. Então, pode... pode rolar o dano. Nossa. Primeiro acerto. É isso mesmo. Primeiro acerto do Fox Friday. Rola só um ataque, normal? Ah, então. Rola agora o dano que é um D4 de dano de fogo. D4? Isso. Ok. Três dano de fogo. Neste Cobold aqui. Qual que é o Cobold que ele atacou? O da mesa. O da mesa, que é em cima da mesa. Legal. Agora vocês invadirem o Chiliceino correndo. Pulando a poça de óleo. Enquanto ele tá no ar, ele gira atacando a foguinho dele. Ó. É isso. Chico. Chico. No cinema. É. Tu ainda tem mais uma ação. Hum. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou lá pra trás da mesa. Mas eu vou ter que fazer outro acobatismo, né? Depende por onde você quer ir. Eu posso passar aqui pelo ladinho. Ó. Por exemplo. Você vindo por aqui. Por aqui. Aí, pra poder passar por esse banco, cada quadrado do banco custa mais um metro e meio. Então, aqui já teria três metros. Aqui seria seis. E aí, se você só tem sete metros e meio de deslocamento. Então, você só pode vir até aqui. Até aqui aonde? Até aqui no caso. É. Eu tô mostrando aqui com a régua. Aqui. Aqui é só a régua. Hum. Então... Eu vou separar aí aqui. Eu acho que eu vou pra aí mesmo. Beleza. Só andando até aí? Normal? Isso. Então... Se alguém quiser correr pra flanquear ele, é só correr e flanquear ele. Beleza. É. Todo mundo sentando no banquinho. E o Kobold ali em cima. É maravilhoso. Peguei fogo. É recreio. É recreio total, cara. Mas, beleza. Esse foi seu turno. Xili. E agora voltamos para a Valéria. O que você faz, Valéria? Ah, eu acho... Eu acho melhor, tipo, já finalizar... Tentar, né? Finalizar o que já começou a levar dano. Esse daqui. Ok. Então, eu vou pra pertinho dele. Deixa eu ver se eu posso ir. Peraí. Deixa eu pegar minha réguinha. Eu acho que pode. Fazer quadradinho desse um e meio, né? Aham. Ah, dá certinho. Então, venho pra cá. Ok. E ataco ele com a espada. Beleza. Pode fazer o seu ataque. Uhum. Um vinte e quatro. Super acerta. Pode rolar o dano. Tá. Onze de dano. Como você quer finalizar ele? Perfeito. Yes! Esse foi o que tacou com ele em mim? Não, né? Não. Ele tacou uma lança. Mas ele que tomou o fogo. Eu vou... Ai, a gente sempre desmaia eles, né? É. Vou decapitar. Isso daí eu vou decapitar. Vamos. 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 A Valéria está por... Vamos. Tacou carne na minha cara? Que audácia. molto. Mas beleza. Esse aqui cai mortito no chão. E você já tem mais uma ação Ah, eu vou erguer o escudo Ok Então, agora é você Paprika, o que você faz, Paprika? Você faz esse óleo Ok, faz pra mim um teste de acrobatismo Não, não, pera aí Eu bati Ah, 23 23, um super sucesso Pode se locomover onde você quiser A Valeria tá com o escudo em pé, né? Isso Olha aí Hum 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 12, né? Tá, eu vou pra trás dela Não, tô usando a coisa errada Vou pra trás dela Aham E vou tentar de novo Dar uma bala de, dessa vez uma bala de funda Nesse 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 que tá mais perto da gente aqui Ou mais longe Ok Então, você Ele já tomou dano, esse aqui de cima? Esse de cima, deixa eu ver Já Ah, então Você andou Você recarrega a funda E você Faz o seu ataque De novo, não? Não? Não Não Só bateu na 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 Por trás dele E você vê Passou a pedrinha assim É E você Só vê ele olhando a pedra indo longe E ele falando Ridícula Meu Deus Ah, isso ele sabe falar, né? Ele fala em comum É, né? Ele fala em comum Ah Ué? Esse foi o seu turno, né? Paprika Todos eles aí falam em comum? Não Ele Você viu que ele falou em comum Não dá pra tentar conversar? Amigo Amigo Passa Passa A gente decapitou um colega dele E o outro morreu de veneno Eu não acho que ele vai querer conversar Ai, meu Deus É, então, né? Mas sempre tem uma iniciativa pro diálogo, né? Né? Sempre tem uma iniciativa pro diálogo, exatamente É E agora é você Sussurro O que que você faz? Quero sair daqui Posso tentar Subir Você pode Mas antes Você precisa fazer o acrobatismo Ok Ai, ai Ai, ai Bora 14 14 passam 14 passam Então Com uma ação Você consegue sair daí E agora Se você quiser Você pode subir Ai, nesse caso É atletismo Pra tentar subir Não Ixi Então Não vai sair não Então Então Você Vai Ir subindo Mas você só Arrasta de novo Por chão É O que que eu faço agora? É, tem que ter mais uma ação Uma investida contra esse co-boot Pode ser considerada uma ação? Uma investida como assim? Eu correr E E E Encontramos contra ele Ah Então Isso já seria duas ações Uma pra correr E outra pra empurrar Se você fosse um bárbaro Aí sim Você teria Alguma coisa Relativa a isso Mas 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 Não Então Eu vou Ele correr até aqui Beleza Então Esse foi o sulturo Esse foi o sulturo Sussurro E Agora É a vez dos co-boots Você Vocês veem que Esse daqui Fala como Ele também Sobe Aqui E Ele Ele já tava com Uma lança em mãos E ele vai tentar dar um ataque No chili Nossa Ele só quis jogar carne em mim mesmo Né Que sabe Eu acho que sim Era tudo por uma carne Isso foi um 17 Né Não acerta Chili Chili 17 acerta Eu É Não É 18 Beleza É o clube do 18 É o clube do 18 Então beleza Ele Ele não acerta Então ele vai tentar dar uma segunda Ação Jogando Essa lança Em alguém Então deixa eu ver aqui Em quem ele vai acertar Vai ser na sussurro lá atrás Então Deixa eu ver aqui É Um 12 Erra Eu posso falar Falando no tubo Você pode falar Eu vou gritar pra ele Tá desesperado hein amigo Olha a fronçosa Debochada E você só ouve nele um Calada E agora é a vez desse daqui Ele vai descer pra cá E andar até aqui De onde ele pode ir Com uma ação Até aqui Só que ele vai fazer também Um teste de acrobatismo Pra poder passar Pela Pelo óleo Pela lampança Que ele mesmo fez Ok Ele passa Nossa Então Com uma ação Ele vem pra cá Uma segunda ação Ele vem para cá E ele Pega A lança dele Com a terceira e última ação É isso que ele faz E agora Esse daqui Ele vai correr Para cá Ele pega A lança dele E ele tenta Dar um ataque Deixa eu ver em quem Na sussurro Sussurro Opa O dado quase foi embora Nossa Um 2 natural Não acerta Nem um pouco E Esse daqui Ele pega novamente Um jarro De óleo Ele Desce Mais pra cá E Deixa eu ver Desculpa Não tô tentando Deixa eu ver Ah Ok Consegue acertar Ou a Valéria Ou a Sussurro Então vamos ver Quem vai mirar Ok Foi na Sussurro Então Sussurro Ai Deixa eu ver Nossa Ok Tô rolando bem baixo Hoje Vem na mão Vem na mão Vem na mão Você tá vendo A Sussurro pulando De lá E nesse quadrado Em específico Também tem óleo Esse foi o turno Dos kobolds Agora é você Anthony O que você faz? Tá O Chili vai tentar Dar uma rajada De golpes No que tá Em cima da mesa Beleza Pode fazer O seu ataque Ah Ponto heróico Ou não acerta Não acerta Ponto heróico Nele Beleza Boa Agora sim 23 super acerta Pode rolar o dano Nossa 7 de dano Bom Você quer finalizar ele O Chili Ele Vê que ele tá Meio Em cima da mesa Ele só dá Um Um socão No joelho Tem E ele cai Eu vejo ele dobrando Pro outro lado Sabe Ai E caiu E caiu Tá Atordoado aí E Vai ficar assim Por um bom tempo Ok Essa foi Somente uma ação sua Tu ainda tem mais duas ações Tem alguma lança Deles Em cima da mesa Tem Eu posso pegar pra atacar Num dos dois Que estão ali na frente Da Valéria Pode Você pega Eu quero Uma ação pra pegar E uma ação pra jogar Exatamente isso Então pode fazer Como eu faço pra jogar Uma lança Então Como é um segundo ataque Que você vai fazer Então seria Um D20 Mais 6 Só que Como é Uma segunda ação Então é um D20 Mais 1 só E tem a penalidade De menos 5 Ok Deixa eu fazer aqui Vou lançar o D20 Aqui no normal E a gente vê o que vira Depois É Não Não rolou Foi um Nossa Passou voando No meio Passou Passou Fez um gol Tá ligado Mas beleza Esse foi o seu turno Chili E agora Novamente Voltamos para a Valéria O que você faz? Estou com o moço Na minha frente Né? É Vou atacá-lo Esse está bem Na minha frente mesmo Beleza Então pode fazer Seu ataque 21 Acerta Rola o dano Tá Tete de dano Eita Só a capa da gaita Tem mais duas ações É Ah Vou atacar ele de novo Beleza Então pode fazer O seu 5 É 2 Isso Ataque 2 Beleza O outro 21 Super acerta Caramba Pode enrolar o dano Nesse caso Nem precisa Como esse aqui Finaliza ele Tava só a capa da gaita mesmo Então qualquer dano O que você desse Eu vou Ah Vou dar um soco Na cara dele mesmo Lembra da carne Lembra da carne Mas o da carne Era outro É Já morreu da carne Mas a mala Todo mundo É a mesma espécie É Que isso Só vou dar um soco Na cara dele É a jornada de hoje Da Valerinha É Assim Mas beleza Ele foi Desacordado Venha ter mais uma ação Tô pensando Se eu Deixa eu ver Ah não dá Porque tu quer chegar Acho que eu vou Ah não Eu tenho que passar Pro outro né Senão podia ser Diagonal Porque eu queria Deixar esse daqui Esperto Entendeu Desprevenido Aham É Ah eu acho Que eu vou atacar Esse daqui Beleza Então já é Uma terceira Uma terceira Ataque Então já vai com menos 10 Ai meu Deus do céu Meu Deus Que diabo Me ajude Jess Ai meu Deus Era bom demais Pra ser verdade Já foi um natural Muito bem Ih rapaz Mas beleza Beleza Super não acerta Quando você ia acertar o outro Ele tentou abocanhar O seu braço Você passou longe Então Você não conseguiu Completar o ataque Mas beleza Esse foi o seu turno Valéria E Agora eu vou ser Paprika Eu vou andar pra cá Pra cá Beleza E vou Tentar enfiar a daga nele Beleza Ele tá desprevenido agora Ele tá comendo o CA Estabe, estabe Não vai ajudar muito não 12 12 É Erra Se você quiser Você já tem Conta herói Eu queria usar ainda Lembra que você Andou Você pegou a sua daga E você Você tentou desferir um golpe Então já são 3 ações Não Então Deixa eu voltar mesmo Beleza Beleza Então Esse foi o seu turno Paprika Agora você Sussurro Eu tô com óleo No pé Isso Daqui eu posso atacar Não tem problema Se eu movimentar Isso O problema é se movimentar Estabe, estabe, estabe Beleza Estabe, estabe com a rapieira Então pode fazer seu ataque Um 24 Acerta E é crítico Então rola aí O seu crítico Crítico Ele tava desprevenido Não? Por conta de ser De estar desprevenido É porque o 24 Foi um crítico Não, mas Eu tô funkeando Junto com ela Também Eu sei Então Ele tá desprevenido E esse 24 Se ele não tivesse desprevenido Seria só um sucesso Por estar desprevenido Agora é um sucesso crítico Ele tá com menos CA Ah Ok, ok 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 10 de dano Nossa Só o dano base Da rapeira Fez tudo Exato Mas Mas beleza Se tu quiser continuar rolando Tudo bem Mas como é que você Quer finalizar ele? Eu quero dar uma rasteira Boa Eu tava prestando atenção Na paprika Tomou-lhe Um 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 Dois pesado Nas pernas É Mas beleza Tu ainda tem mais Duas ações E caso você queira Também Você ainda tem uma reação Do Esqueci agora Qual You're next Ah Eu vou Vou olhar pro próximo Com o Bolt E apontar com ele Com aquela cara O seu próximo Então beleza Tu pode fazer um teste De intimidação Não conseguiu Ele não Não ficou tão Interessado A gente ouvir Mas Tem duas ações Ok Eu vou Sair daqui Então é Acrobatical Isso Acrobatical Isso Faz um teste de acrobatismo Eu saí 26 Super de boa Eu quero Eu quero Posso É Ok Me mover Me mover pra cá Beleza Tem mais uma ação Posso tentar imobilizar ele Pode tentar agarrar ele Sim Hello Hello there Agarrou Seria Atlético É É o Atlético E como Um agarrar Tem um traço Então é um segundo Ataque Ok Vamos Oh Critei Foi um Crítico Eu critei Foi um crítico Ok Perfeito Crítico Quando você tenta Agarrar alguém Você consegue Permanecer com ele Agarrado Independente Do seu próximo turno Você não precisa Fazer Um outro teste Agarrar Pra continuar agarrando Ele vai continuar Até o seu próximo turno Numa boa Beleza Pra permanecer agarrado Tu sempre tem que Refazer o teste De agarrar Né Aí nesse caso Ele perdeu a ação dele Sim Sim É Mas beleza E agora Não é que ele perdeu a ação Ele pode fazer a ação Só que Pra você continuar agarrando Você sempre tem que Refazer a ação De agarrar Pra ver se ele Continua agarrado É Como você tirou Um sucesso crítico Você não precisa Refazer essa ação No seu próximo turno Beleza Beleza E agora é a vez Do Bonitinho Ele vai tentar Sair do seu agarrão Então Deixa eu Ver aqui Deixa eu só Lembrar como é que era Ele vai Tentar fazer Atléticos Também Atletismo Tá Ele vai fazer um teste Atletismo Contra a sua CD de fortitude Nesse caso Quanto que tu tem De fortitude? Ih rapaz 10 Zero De modificador Ah Como assim Zero de modificador? Tá Tá no básico 10 Força 10 Não Portitude Portitude? É Tá No Save and Froze Tá No meio T4 T4 Então A sua CD é 14 Então Vamos ver O que ele consegue Fazer É um 16 Então Ele se livra Do agarrão E Ele Vai fazer o Seguinte Ele Vai Ele vai Pegar A lança Dele Com A segunda Ação E vai Tentar Desferir Um golpe Sussurro Então Nossa Mãe do céu Eu erro Só estou Errando Aqui Então É isto Nice Então Agora é você Xili O Xili Vê a cena Do agarrão E da Da tentativa Errada Da lança E ele sai Correndo Onde ele está Até ali Do lado Do Cobalt Diagonal E quando ele Chega Ele já chega Dando Dois murrão Tentando Dar dois murrão Nas costas Do Do bichinho Beleza Pode fazer O seu Assorragilado De golpes Ele está Desprevenido Agora 21 Super Acerta Pode rolar O dano Três de dano Deu aquela Endireitada Nas costas Dele Uma com dor Coitagem É E pode fazer O seu segundo ataque Da rajada Tá vendo um camarão Ali Meu São 11 Erra Outro Então já tem mais Uma ação O que você pensar Tentar atacar fogo nele Nessa distância É praticamente Bem difícil Pra errar Ah Vou tentar dar um ataque Normal nele Um suco normal Ok Então Já é um terceiro ataque Outro 11 Então Erra Again Beleza Bom Esse Eu soltou No chili E Agora é você Valéria O que você faz É Eu venho até aqui Vou encurralar Esse bicho Bora E vou Ah Vou dar uma espadada Nele Eu acho que Coitado Esse aí Não pode tão cedo Eu vou dar uma espadada Na barata dela Eu vou dar uma espadada Pra me defender Vai lá Ai ai Um natural Ai ai Nopes Ai 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 Eu vou usar Meu ponto herói Ai ai É Pra usar É Ataque 2 Não não É Você repete O mesmo ataque Repete Tá Isso Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Um 15 Ainda erra Ele não tá Desprevendo Ele não tá Desprevendo Pra você Nossa Mesmo com todo mundo Ele não tá Desprevendo Ele tá Desprevendo Pra sussurro E pra ver Pra você Chile Mas não Pra paprika Ou pra Valéria Aham Tá Eu ainda tenho Um Uma ação Né Eu ainda tenho uma ação Vou tentar De novo Ai é ataque 2 Agora né Ataque 2 Agora é ataque 2 Nossa Nossa senhora Ok Valéria Não era Não era pra ser Não era pra ser mesmo Você já tava avaliando Como é que tá esse corbol Você tá Mega encurralado Mas mega arisco É Tá literalmente O Stitch Encurralado Então Você tenta ainda Apurar Como é que você pode Melhor atacar ele Sem machucar os seus amigos Aham Então agora É você Paprika Adaguinha Bora Não Meu Deus Quanto que foi Dois Nossa Sete Né Não Oito Com Tem É Mas não Não acerta Não Tem mais duas ações Aham Hum Hum Eu só tenho ele E ele tá cercado Eu vou andar aqui pra cima E vou começar a olhar o corpo dos que estão caídos Ver se eu acho alguma coisa Ok Porque Eu não vou conseguir acertar ele de novo Eu sei dito Então Boa Ver se eu acho alguma coisa Beleza Ah Pode fazer pra mim uma test percepção Então Olha Nossa Não Não acho nada Meu Deus Tá 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 foda hein Tá Hoje tá Ah beleza É o máximo que você vê É que boa parte deles Também tem um colar Com fragmentos de casca de ovo Tá Eu vou começar a coletar essas Essas cascas de ovo Beleza Então agora é você sussurro Hum Hum Eu vou dar uma rapiera né Bora Bora Um 19 super acerta Pode rolar o dano Mas com o ataque furtivo Ó Ó Ó Olha 10 de dano Ó Fala da rapiera Fazer no máximo É D6 né D6 Do ataque furtivo Finaliza Finaliza Como você quer finalizar ele Não vem Eu dou aquela Coronhada Na nuca dele Beleza Você percebe que ele já era Já era um pouquinho vesguinho E você dando uma coronhada Ele fica mais vesguinho ainda E só Cai no chão E E assim Termina O combate Vocês veem que Não saem mais Cobolds de buracos no solo Também E vocês veem que Vocês encontraram A toca Né Dos Cobolds Vocês veem que Tem ali caminhas de palha E tudo mais Tem ali uma mesa De rancho Pra eles Comerem alguma coisa Vocês veem que Era basicamente Onde eles moravam E Agora Vocês estão livres Para Explorar Beleza É O Xili Ele vai querer De barraquinha em barraquinha Nesses kits Né Um por um Então Rola três testes De percepção Diferente Ou É É só um teste de percepção Um teste Porque É de dez em dez minutos Que vocês vão fazendo o teste Né Cada teste que vocês fazem É dez minutos que vocês Passam fazendo alguma coisa Então primeiro Faz um teste de percepção Enquanto isso Eu rodo na mesa O que os outros estão fazendo Nó Ok Percebeu que é cama Muito bom Muito bom De fato De fato é uma cama Muito bom É Você foi vendo que Assim Tinha palha Tinha ali Alguns jarros de óleo Que eles Ainda Colocavam ali E você Você vê que Era basicamente Uma tática De caso eles fossem Surpreendidos por alguma coisa Eles já pegam ali O óleo Já começam a atacar E vê o que acontece Né É basicamente Que você Encontra Né Você encontra Pelo menos Uns dois jarros De óleo Ali Por perto Enquanto isso Vocês O que vocês fazem Além do chile Eu quero Vem pra cá Aqui ó Que tem Essa parte aqui O que que é Mesas São caixas São caixas Podres De madeira Contendo Charco E outras comidas Que você já Já olha assim Fica Sabe Já estão com um pouquinho Passados ali E você Sussurro Eu quero Dar uma olhada O que que é Isso aqui É você vê Que é um baú Um baú Que tá Bem abarrotado E Você vê Que Você consegue Abrir com facilidade Esse baú E você vê Que tem uma Pancada de coisa Aí Você Encontra Basicamente Uma Uma Como que seria Isso Traduzido Uma capa De seda Que parece Varia bastante E É De tamanho Médio De humanoide Médio Então Provavelmente Os kobolds Roubarem Isso de alguém Por um acaso Do Do Te amo É uma capa De seda Mas Vocês encontram Mais embaixo Um casacão O casacão Tudo coído Por traça Já Sabe Mas é um casacão Vocês Começam a olhar Assim Isso Parece Familiar Vocês também Encontram Uma espécie De De Pintura Mais ou menos Desse tamanho Aqui Sabe Também A4 Parece ser Algum tipo De aventureira Fazendo assim Sabe Qual aquela Pintura Pernascentista De um cara Que realmente Faz assim Sai Da pintura E Parece valer Alguma coisa Os adornos São bonitinhos Tudo mais Uma pintura Bem feita Você também Encontra Um saco Contendo Pelo menos 20 peças De prata Você também Encontra Uma espécie De decantador Que parece Ter vinho Ali Só que É um vinho Bem Bem Antigo Você vê Cheira Bem vinagre Oi Bem vinagre É Bem vinagre Já Mas o pote Parece valer Alguma coisa Também Você também Encontra Mais 3 Jarros De óleo Qual que eles Estavam jogando Você encontra Também Uma espécie De 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 Pena Multicolorida Ela é Bem Dura Ao toque Como se fosse Um pente Fino Sabe E parece Que ela Não é Uma pena Comum Ela é Meio que Invernizada E tal Parece algum Tipo de item Você também Encontra Uma poção De cura E por último Mas não menos importante Parece que você encontra Umas luvas Umas amarras Que você Pode muito bem Colocar Nas mãos E ela tem Algumas runas Meio que Monásticas Parece que não Vem Que não é Dessa região Oh Eu pego Tipo Coloco a luz Assim E vejo Confortável Mostro O dinheiro Pro Resto Pessoal Mostro A capa Será que é Essa do nosso Amigo Do tio Da Verde Se não for Pelo menos Ele vai ter Uma capa De volta Verdade Meio que Eu tento pegar As coisas Mais ou menos Os tecidos Essas coisas Que dê pra carregar Sim Essa capa De cedo Ela é Apenas uma capa De cedo Ou ela tem Alguma coisa Mágica Você não percebe Que ela tem Alguma coisa Mágica Mas ela É bastante Bonita E parece Valer Alguma coisa Sabe Ela Daria pra ser Revendida Ou utilizada Mesmo Por vocês Uma capa Bonita Combina Com a Valerinha Combina Ela fica Bem Ela fica Bem galante Meu Deus E é isso Que você Encontra Nesse Baú Parece Os Espolis Guerra Desses Cobolds Curtos Coisas do tipo Alguém pode me ajudar A procurar A revistar Esses corpos Por favor Sim Tem óleo Nos meus olhos Ok A gente tem que rolar Outro teste Pra isso Não é necessário Puxa Ele vai falar Corpos Vocês Encontram Nos corpos Cada um Desses corpos Eles possuem Um colar Com Um pedaço Do ovo E vocês Já Começam a acreditar Que vocês estão Quase com esse ovo Completo Porque já são Muitos pedaços Que vocês encontraram E por fora Também Das indumentárias Desses Cobolds Que parecem ser Mais direitinhos Eles tem Uma armadura de couro Eles já tem Adereços mais tribais Mostrando que eles fazem Parte de uma Comunidade E também As lances Que vocês Conseguiram Mas fora isso Mais inusitado Mesmo São os colares Tá bom Eu consigo achar Alguma coisa Nessas camas? Nessas camas? Pode fazer Um teste de percepção Tá É Porque eu fili Até agora Pra entender Eu quero cama Nossa Eu também É Dá os dois Com camas Camas É assim Que eles dormem Mas é Você encontra Também Dois Odris Com óleo E Você não Encontra Mais nada Além de Camas E Um cheiro De Quem Dejeta Ali mesmo Sabe Então É isso Alguém Vai tentar Ver Se tem Alguma Coisa Na Cama É É O Tímido Eu quero Tentar Subir Aqui Pra Ouvir Tá É Antes De De O Xili Pergunta Pro Grupo Se Aqui Era A Casa Deles A Gente Podia Dar Um Jeito De Se Livrar Dessas Camas Vocês Não Acham? Fogo É Na Volta Por Favor É Mas Vai ter Volta Sim Ai Eu Espero Vamos Amarrar Esses Que Tão Aqui A 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 É Você Quer Morrer Sufocado Na Caverna É Depois A Gente Pode Tem Saída De Ar Sai Lá Na Peixaria Lá 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 Respirando Algum Ar É Você Tá Com Muito Ódio Filenco Depois A Sua Que Ele Tomou No Cavarde Ele Ficou Amigo Descobolge Nunca Mais Nunca Mais Mas A A Valera Tá Amarrando Descobolge Que Sobreviveram Aqui Que Estão Desacordados Né Sim Beleza Tem O que Fala Comum O que Tá Com Peixe É É E Você Sussurro O que O que O que Eu Tenho Que Jogar Para A 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 Sussurro do céu. É mais fácil a Valéria ter subido. Tipo, é assim, amiga, olha. É fácil. A gente pode jogar ela pra cima? É, todo mundo. É, pode, pode. Eu jogo todo mundo. Vocês podem, vocês podem. Então a gente vai fazer isso. Ok, então... Beleza. Então, Valéria. Pode fazer um teste de atletismo pra poder tacar as pessoas. De novo? Peraí. Se der, é bom, né? Ok, você consegue tacar pelo menos a... a paprika no primeiro patamar ali em cima. É, o Chili chega ali no pezinho e dá aquele salto que ele tem direito. Pera, onde? Onde tá a sussurra, mais ou menos. Isso. Aí o Chili chega ali do lado da Valéria, olha pra ela e pula. Calma. Posição degrauzinho que não é nada. Ok. Então pode fazer atletismo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Uhum. Cadê o meu atletismo? Tá aqui. Pô, não fale agora, não. Uhul. 14, ok. Você consegue também subir no mesmo patamar onde a paprika e a sussurro estão. Beleza. E agora é você. Só falta você, Valéria. Tá. Uhul. O outro 14, ok. Então você também consegue subir. É, é, é. Foi bem mais fácil tacar as pessoas, sabe? Uhul. Eu tô cansada agora, né? Uhul. Os braços doendo já. Sim, sim. Aí você consegue subir com tranquilidade. Ahn. E agora? Quero saber o que vocês fazem. Vocês estão todos aí nesse patamar. Vocês estão vendo que os kobolds estão ali amarrados. Ahn. Ahn. Desacordados, né? Pelo menos os quatro deles estão ali. E o que vocês fazem? Ah, a gente vai seguir o caminho, né? Vamos seguir o caminho, né? Uhul. Sim. Antes de ir, quero tentar ouvir. Ok. Se eu consigo perceber o que tem na continuação desse corredor. Pode fazer então pra mim um teste de percepção com mais dois. Uhul. Uhul. Eu ia falar pra gente conversar com o kobold que fala comum. Mas eles não respondem direito então, tipo. Ele tá com a perna quebrada. Ele vai fazer uma graça com a nossa cara e... Mas lembra que quando ele acordar ele vai sentir muita dor. Que isso? Ok. Ah. Ele quebrou a perna. Falando ok eu tô com vontade de falar com ele agora. A perna falou. A perna falou um tá bom vocês que sabem então. Então tá, né? Ah, pode dar prosseguimento. É, então, 23, você... Mais dois, 25. Ah, tu não botou mais dois, né? Ah, beleza. Então, 25. Você consegue ouvir vozes reverberando no outro canto? E vozes meio que brigando com alguma coisa com alguém, né? Como se tivesse puto querendo dar ordens, né? E você identifica como se é um dracônico. Você não sabe o que eles falam, mas sabe que estão falando alguma coisa. É meio que eu reconheço o padrão dos cobotes que tem, então. Tem, tem. É, eu repasso isso pro resto do grupo. Ah, tem mais combustíveis ali na frente. Parece que eles estão brigando com alguma coisa. Hum. Eu... Aí eu falo, tipo, ah, vamos tentar nos aproximar com cuidado. E se a gente pegar um dos que estão amarrados, dar uma acordada nele assim, e aí a gente leva ele na frente como refém? Eu acho que ele só vai ser morto. Ah, aí acontece, morreu, entendeu? Mas tentou. O que que aconteceu com a pessoa que defendia os cobotes? Né? Ah, que não queria matar nenhum. Mas tentou me levantar. Ah, que era foda. Ai, gente, o TPM é foda. Meu Deus. Eu acho que foi aquela carne. A galera botou um cobote até em cima. Chegou e acontece, morreu, dane-se. Morreu, morreu, a gente tentou. A gente te levou eles preso. A gente leva um só, assim, no braço, com a espadinha aqui, assim. Então tá bom. Eu quero muito lembrando que isso vai dar, então. Eu quero ver você passar o cobote se for preciso. Tu quer voltar então, Valéria? Quero. Ok. Qual o cobote que você pega? Eu vou pegar o que fala comum. Ok. Quem sabe ele pode ser uma língua aí de intermédio. Beleza. Ah, você pega ele entre os outros e você vê que ele dá uma acordadinha, né? E ele já fica um pouco sobressaltado por ver você pegando ele com a conjubração teu. E eles já falam, não me toca, não me toca! Vem cá, você vai com a gente. Então calma, então ele tá falando, né? A gente pode rolar uma intimidação pra eu tentar tirar informações dele? A gente pode tentar. Aí eu vou falar pra ele, eu tenho perguntas pra você. E você irá me responder. Duvido! Deixa a Sussurru fazer um negócio nele, aí você faz as perguntas. Eu rolei, deu 13. Posso tentar dar uma intimidada nele? É, um 13. Deixa eu ver aqui. Deixou ele com medo. Eu vou fazer aquela cena assim com os dedos assim na gagazinha. É igual o gatinho, né? Faz um... Ele só olha um pouco você assim e fica... Então, desembucha! Então eu posso fazer uma pergunta. Pode. Então, ele chega pertinho dele. Tipo, meio que com a calda balançando como se fosse atacar ele. Sabe, tipo... A qualquer momento eu posso te queimar. Não me teste. Então, me diga. Da onde são essas cascas? E que bicho que nasceu dela? Eu não vou dizer. Só o meu mestre poderá dizer. Não faça eu entregar você em picadinhos para o seu mestre. Eu não ligo. O nosso grande monstro vai devorar vocês. Qualquer coisa você vai servir de comida para ele, então. O que ele fala é o seguinte... Se resolvam com o meu líder, o Zogra. É ele que poderá dar as respostas para vocês. E vocês vão ter que ainda se virar com ele. Porque ele sabe muito de magias. E ele é capaz de fritar cada um de vocês com as magias dele. Pela sua ajuda, eu te dou um copo d'água. Você aceita? Então quer dizer que esse Zogra é poderoso? Sim, ele é muito poderoso. Ele é quase um dragão. Como assim quase? Quanto poderoso? Ele pode queimar uma casa, por exemplo? Ele pode queimar você! Ele aponta. Eu vou pegar um... Será que agora sendo diplomático, será que ele ajuda? Agora que ele deu a informação, eu estou mais amigado. Eu vou pegar um cogumelo morto que tem na minha bolsa e enfiar na boca dele para ele calar a boca. Meu Deus! Não, calma aí! Está começando! Calma aí, calma aí! Calma! É, ele está suscetível. Mas, pelo visto, o que ele revelou é que ele tem um líder. Os cobots têm um líder. O líder é chamado Zogran. E esse líder, ele parece ter poderes. É isso que ele revela. Eu acho que antes de a gente ir, por precaução, eu acho que o Shiry, ele vai voltar aqui nessa entradinha que tem aqui e ele vai deixar a armadilha que ele pegou lá atrás pronta para se alguém passar caindo ela. Ah, ok. Vou ver. Ok. Então, tu arma ela direitinho. Deixa ela ali pronta. Lá atrás, né? O caminho lá atrás. Ah, lá atrás, aqui. É, lá, tipo, lá perto. Se alguém viesse pela cascata. Porque ela só pega um quadrado, né? Isso. Então, beleza. Então, beleza. Você setou ela ali. Assim que você vai passando por esse ambiente, você vê que os outros cobots estão meio que se acordando já. E eles já estão meio que ganhando e tal, vociferando em dracônico. Mas vocês não conseguem entender o que eles falam. Aí eu posso voltar dando um toquinho em cada um para eles voltarem a desmaiar? Tum, tum, tum. É. Ok. Meu Deus. Fica quieto. Fica quieto. É real. A parede é como... Olha, eu não estou matando. Só estou deixando dormir. Ai, menino. Ai, menino. Falta de um galo. Agora tem dois. É. Já tem dois chifrinhos. Já tinha um chifrinho. Agora tem vários. É. E... E o que vocês fazem com o que fala comum? E vocês estão vendo que ele está agora tipo... Vocês vão ver o grande Maioral Zogran vai cuidar de vocês. Ah, eu só coloco... Eu posso colocar ele na minha frente. Imobilizando assim, com a espada no pescoço dele e tento subir com ele assim, né? Ok. Que eu quero levar ele para outra sala. Ok. Então... Eu estou vendo se eu tenho alguma coisa para ajudar, mas eu não tenho nada. Beleza. Vocês então se dirigem para a próxima sala, né? Uhum. Uhum. No staff. É. É verdade. Da velha shelf. No sapatinho. No sapatinho. Difícil, né? Porque ele está gritando tanto. Com o kobold, como refém, não tem como fazer stealth. Não? Ah. Nem se a gente colocar... Um cogumelo na boca. Coisa na boca dele? Não? Nada. Tem cogumelo. Vocês podem. Vocês podem. Nossa, um cogumelo podre de dias atrás. Vocês querem ir na frente fazendo stealth e eu vou depois? Eu também tenho água do mar. Eu também tenho água do mar. Se vocês quiserem. Aquela água do mar deliciosa. Que cura. Ah, você pegou o cálice? Peguei. Ah. Beleza. E aí? O que vocês fazem? Ah, não. Vamos na cara e na coragem. Já está com refém mesmo. Qualquer coisa a gente mata ele. E é isso. E é isso. Todo mundo hoje é muito agressivo. É, meninas. É. É, meninas. Então, vocês avançam? A gente avança. Por mim, a gente avança para vocês. Sim, sim. Sim, sim. Beleza. Então, assim que vocês vão avançando por esse túnel, a gente vai para um rápido intervalo. Então, para você que está nos assistindo aí no chat, fique aí rapidinho que já já a gente retorna. Voltamos, meus amores, a nossa sessão e, como prometido, eu já vou liberar aqui para vocês a visualização. E a Valéria está andando na frente, já está iluminando todo o local. E vocês veem o seguinte. Vocês veem isso aqui, ó. Tchu, 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 tchu. Oi. Vocês veem que vocês estão numa gruta que mais parece uma sala de reuniões, uma sala do trono. E vocês veem até uma escadaria natural levando para um patamar acima. E nesse patamar acima vocês veem um trono meio que de uma junção de madeira com pedra. E nesse trono reside um kobold com uma coroa feita de ossos e espinhos e um cajado. Ahn, deixa eu liberar aqui para vocês. E também, seguindo logo abaixo, vocês veem mais dois kobolds verdes. E assim que vocês chegam, vocês já notam que ele, o líder, ele já olha para vocês. E o kobold que fala em comum, eles só riam, eles só falam, vocês estão perdidos. E o líder, ele só olha para vocês e fala, matem os intrusos. Eu grito, parem senão eu vou matar ele. O kobold ele só olha assim, tá bom. E o kobold que está no seu braço, sabe? Gente, eles não ligam mesmo. Taca ele no bura. E com isso, eu vou pedir para que vocês rolem iniciativa. Quando a gente rolem iniciativa, você podia me refrescar o que faz a minha disparada de cheat em questão de movimento? Você, com uma ação, você pode andar duas vezes, ou andar e dar um passo, né? Que seria designajar de alguém que tem alguma relação contra você. Ou dar um passo duas vezes. Então, com a sua disparada de que você consegue andar duas vezes com uma ação. Eu posso, tipo assim, sair como um raio para trás do inimigo? Para trás do inimigo, não. Calma. Você anda duas vezes. Depende de onde você andar duas vezes vai te levar. É... Pô, é por que eu não consigo clicar no meu negocinho? É, tem que botar na setinha. Não, está na setinha. É. Ah. Ora, ora. Eu estou conseguindo selecionar aqui o seu token. Algum de errado vai ser certo. Qualquer coisa você retira esse token, você... Eu posso excluir ele e você coloca um novo. Melhor. Eu excluí. Aí você pode arrastar um novo aí para... É, estava bugado, parece. Isso. Ah, agora foi de primeiro. Beleza. Então... Pode... Podem selecionar o token de vocês e rolar a iniciativa. A Sussurro já rolou, né? Uhum. 21. 21. 21 de novo. Uhum. Vou estar prestando para eu rolar a iniciativa, não é? É... Não, mas olha, eu esfreguei o dado nos dois gatos... Uhum. 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 Muito bom. Vamos ver se faz alguma diferença. Uhum. 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 Não, tem que ver se vai funcionar ainda, porque a iniciativa tava boa, né? Tem que ver como é que vai acontecer o resto. Mas é um bom começo. Muito bom. Eu vou botar o kobold aqui que você tá segurando, tá, Olaka? Ah, é verdade. Eu não consigo atordoar ele, dar uma coronhada assim com a minha espada. Conseguiu, você consegue. Mas durante o seu turno. Ah, tá. Ah, beleza. Tá. Então, deixa eu só fazer rolagens aqui. O chefão rolou um 20 natural. Então... Ainda bem que foi iniciativa. Iniciativa, é. É. Ok. Para os kobolds verdes, foi um 19. E para o kobold que está preso, uma iniciativa inocente. Cara, que iniciativa alta desse kobold. É. Então, quem começa é o próprio Zogran. O chefe kobold. Vocês veem que ele começa a rodar o cajado dele. E sai desse cajado três dardos mágicos. Brilhando, esverdeados diretamente até você, Valéria. Então, ele acabou de conjurar uma magia em você. Chamada Mísseis Mágicos. Ele nem sequer necessita rolar um ataque. Ele simplesmente acerta, é até ligado. Então, cada um desses dardos dá dois de dano. Então, você toma seis pontos de dano. Que? Cada dardo causa dois de dano. Peraí. Um maluco nem andou. Exato. Porque ele gastou só as três ações nisso. Uma ação pra cada dardo. Achei que era uma ação pra isso. Não. Imagina. Não, não. Ele ia chorar se fosse uma ação pra isso. É. Esse foi o turno do Zogran. Agora você, Paprika. Nossa, eu tô muito lá atrás. É. E subir não é uma boa ideia. Agora. Nossa, que sala horrorosa pra fazer uma batalha. Meu Deus do céu. É, né? Pelo amor de Deus. Mó boa. Mó boa, pô. Eu vou, primeiro, recarregar a funda. Ok. Deixar ela recarregada. Uhum. Vou pegar um óleo de peixe que eu tenho no meu inventário. Ok. Vou pegar o acolho na mão. Tá. Esse já foi duas ações. É. E é isso. Eu vou esperar o pessoal avançar. Porque tem um buraco no meio do negócio. Eu não vou, não posso ir pra frente com a minha vidinha de vento. Então, beleza. Esse foi o seu turno, Paprika. E agora você, Valéria. O que você faz? É, eu vou tentar tordoar o... Bater com o cabo da minha espada no que tá no meu braço. Pra ver se ele desmaia. Ok. Pode fazer um ataque contra ele. Espada mesmo? Espada longa? Isso, isso. Tá. Ele tá desprevindo por estar agarrado, né? Então... Uhum. Ele tá se debatendo muito. No seu braço. Já tem mais duas ações. Tá. Eu consigo. Eu consigo empurrar ele pro buraco? Você consegue. É... O que eu tenho que fazer? É um teste de atletismo, mas isso também é considerado um ataque. Então, é um atletismo 2, né? Dois. Como se é um ataque, isso. Nossa, mãe. É um natural. Ele também não está sujeito a ser... Ai, meu Deus. Você bota ele pra longe do seu corpo e ele continua agarrando seus braços, sabe? Eu posso usar ele como escudo? Tipo, colocar ele assim na minha frente? Pra caso atire em mim. Sei lá. Ele ficar como escudo? Bota ele como escudo humano? Aham. Tá bom. Então... Você não estava segurando ele assim? Não, eu estava assim no pescoço dele. Assim, tipo... Ai, agora eu estou assim, segurando ele. Tá. Muito bom. Então, você faz isso. Você coloca ele como escudo humano. Ele, por enquanto, está oferecendo mais um de CA somente. Porque ele é um kobold. Mas beleza. E agora é a vez dos kobolds batedores. Eles vão fazer o seguinte. Eles vão armar as bestas que eles têm como ação. E como uma segunda ação, eles vão atirar em quem estão vendo o primeiro, que é a Valéria. Então... Nossa, como é bom o seu primeiro. Primeiro ataque. E agora eu vou morrer. Eu vou morrer. Um 22. Então, acerta. Você leva... Uh! 8 pontos de dano perfurante. Ai, meu Deus do céu! E esse daqui vai atacar também. Não é devido a pergunta. Gente, fui de vez. Foi. A Fleth não passou pelo kobold matando ele? Ah... Hum... Matou. Matou. Mas também deu dano nela. Não. É uma tara por ver kobold morrendo. É isso. Mas beleza. Ó. E... Opa. Ih, perdi o dado. Peraí. Vou rolar aqui de novo. Uhum. É. Isso foi um 23. Também acerta. Puts. Meu Deus. Matou a menina. Você toma 7 pontos de dano. Eu morri. Morreu. Caiu. Caiu. Então... O que acontece agora? Vamos testar... Ah... As mecânicas de rolagem de morte. Seguinte. Primeiro de tudo. Quando alguém cai inconsciente, a sua iniciativa vai pra antes da pessoa que te deitou. Nesse caso, os kobolds batedores. E agora, você tá prostrada, obviamente, né? Você cai no chão. Você larga o kobold. E... Mor. Morto. Cai. Morto. E você agora está morrendo 1. O que é isso de morrendo 1? Quando chegar a vez da Valéria, a Valéria vai poder fazer as seguintes escolhas. Ah, lembrando também que todo mundo ganhou um ponto heróico na última batalha, tá? Ah, tá. Você vai poder ou fazer uma rolagem de morte. Que é rolar um D20 cru, né? Sem modificador. E você vai ter que tirar acima de 11. De 11 pra cima. Pra você reverter esse morrendo 1. E ficar somente inconsciente. Se você tirar menos de 11, né? 10 pra baixo. Você vai pra morrendo 2. Se você tirar um natural. Você vai pra morrendo 3. Você ganha mais 2 status de morrendo. Não fique em morrendo 4. Senão você perde, de fato, sua personagem. Ela morre de vez. Ou você pode, ao invés de fazer essas rolagens de morte, gastar todos os seus pontos heróicos pra se estabilizar. Você gasta todos, gente. Então, é isso que você pode fazer, né? Ou também, quem tem medicina e tudo mais, pode fazer um teste de estabilizar alguém que tá caído. Então, pra ele parar de fazer teste de morte. Tocar a poção de cura com ela abaixo não ajuda, não. Ajuda. Ajuda. Aí ela para de ficar morrendo? Eu acho que eu tenho uma poção de cura. Eu não posso tomar ela? Você tá morto. Você tá inconsciente. Você não pode se fazer nada. Entendi. Você tá vendo estrelinhas. Entendi. E com a terceira e última ação deles, eles vão parar pra recarregar as bestas deles. E agora é a sua vez, Shili. Você tá vendo que a sua amiga, ela tá caída, morta no chão. Morta não, consciente. O que você faz? O Shili, o primeiro intuito dele é ficar, tipo, em choque. Aí, ele lembra que pro Marionia do Destino, ele lembrou que a Tramontina deu poção de cura. E... Cara, eu ia fazer um negócio muito engraçado, mas eu ia pegar da mochila da Valéria pra dar poção da Valéria pra Valéria. Você pode fazer isso. Pra não gastar a minha. Aí, vai ser... Ah, não. É a mesma coisa. É a mesma coisa, basicamente. Tirar da mochila e... Isso. Então, teoricamente, eu vou tirar da minha mochila e dar uma... Um negócio pra ela. Beleza. Então, pode rolar pra mim um D8. Um de vida. Então, Valéria, você volta a ter um de vida. Você volta a ficar acordada. E o status de morrendo, ele sai. Só que, ele é substituído por outro status, que é o status de ferido. Ele é o ferido que morrendo. Que é o seguinte. Cada vez que você cai novamente... Cada vez que você cai, você ganha esse status de ferido. Se você cair uma segunda vez, você não vai pra morrendo um. Você vai pra morrendo dois. Porque é sempre o ferido se acumulando e juntando mais morrendos. Então, não tem como você ficar caindo 15 vezes e ir voltando, como acontece em D&D. Você só pode cair até pelo menos umas três vezes que o ferido vai se acumulando. Eu podia ter que pegar duas poções e dar pra elas duas. Elas tem que pegar dois itens. Senão, você não pega vários itens com uma ação. Ok. Você ainda tem mais uma ação. Eu vou tentar da Fox Friday, que tá em linha reta. Ok. Ok. É um D20 mais 6? É um D20 mais 6, isso. Um 11 erra feio. Meu Deus. Posso usar um ponte-herói pra isso? Pode. Ponte-ponte-herói. Um 18? Exatamente a certa. Essa é a deles. Então, eu posso rolar o dano, que é um D4. É um D4, isso. Um D4 de fogo. Três pontos de dano de fogo na cara desse sujeito. Ok. Então, essa foi a sua ação. Esse é o seu turno, né, Xili? É. Então, beleza. Então, agora é você, sussurro, que você faz. Eu tenho um inventário. Eu tenho um poção também, né? Eu tenho poção. Todo mundo me pega, hein? A Valéria tá com um de vida? Tá com um de vida. Ela tá bem mal. Eu vou até ela. Eu pego a minha poção e... E... Passa no D2. Beleza. Então, você anda, pega a poção e desfere nela. São três ações. Pode rolar um D8. Esse é o meu turno. Pode rolar um D8. Seis. Olha aí. Seis de vida. E a Valéria recupera. Bem, seria a vez do Goblin que tava preso, mas ele caiu. E agora é novamente a vez do Robo de Chefe. Ele tá vendo agora sussurro e ele vai utilizar raio de gelo em você, sussurro. Então, deixe-me ver aqui. Ok. Nossa, um D2 natural, ele não te acerta. Amém. Uhul. E com... E com a última ação que resta dele... Hum... Ele vai andar um pouquinho mais... Ele vai sair do... 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 Do trono dele, só pra ter um pouquinho mais de visibilidade. É isso que ele faz. Bom, é isso que ele faz agora. E agora é você, Paprika. Ah, meu Deus. Ele tá muito longe. Né? É, ele tá bem longe. Tá, né? Ele tá... A 13 metros e meio de você. É, aí já cai a... A precisão do negócio. Pra você jogar nele, já teria a... Já teria menos dois. Pra acertar. Tá. Não. Eu vou... Andar pra trás da... Da sussurro. E dar... Uma porção pra Valéria também. Ó. Que bonito. O poder da... 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 Agora. Obrigada, gente. Bom, você faz o mesmo esquema da... 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 Da sussurro. Né? Você anda, você pega a poção e você desfere a poção. Então... Falou um D8. Hum. Tô com medo. Seis. Ó. Mais seis pontos de vida. Pra alguém que não fosse um guerreiro, já estaria full. Nossa, já dá pra respirar já. Tô meio tenso. Já dá, né? Então... Beleza. Esse foi o seu turno, sussurro. E agora é você, Valéria. Você tá prostrada, né? Então, pra você levantar, seria uma ação também. Uhum. Tá. É... Eu vou levantar. Ok. Eu tenho que jogar alguma coisa? É só levantar. É só levantar. É uma ação. Tá. É... Eu vou levantar e... Deixa eu ver. Opa, peraí. Na verdade, eu tenho que tirar. Aqui. Acho que eu vou vir pra cá. Pra cá, ó. Beleza. Pode ir. Pra poder começar a atacar os bichinhos, já. Beleza. Então, pode desferir o seu ataque com a sua terceira ação. Uhum. Peraí, que eu tava no lugar errado da ficha. 21. Acerta. Pode rolar o dano. Ai, vai dano. Vai dano. 7 de dano. Nossa, a Valéria tira muito 7 de dano. Eu tô vendo já. Ah, beleza. Foi um bom dano. Você deu uma espadada nele de vingança. E esse foi o seu turno, né? Uhum. Ok. Agora, é a vez deles mesmos. Dos kobolds batedores. Ah, eu vou resolver esse daqui primeiro. Ah, ele... Vai fazer o seguinte. Ele vai trocar a arma dele pela espada curta. E ele vai tentar te atacar. Uhum. Valéria. Meu Deus. Então... Ok. Isso foi um... 17. Erra. Uhum. Graças a Deus. E ele vai tentar dar um segundo ataque em você. Ai, cara de mamão, ele. Outro de 17. Yes! Ah, eu errei aqui. Ai, meu Deus. Você foi aparando com a espada, sabe? Os ataques dele. Cara de mamão. Mamão verde, né? Aham. Enquanto isso, esse daqui, ele vai te disparar um virote com a besta dele. Valéria. Então... Uhum. Isso não é bom. Isso foi... Um... 27, Valéria. Um milho. Um dano crítico. Não, não foi, não. Não? Não é mais. É quase, mas não. Foi quase. Se fosse 28, seria crítico. Nossa. É... Mas beleza. Então, ele vai te dar... Um de dano. Foi de raspão. Um dano mínimo. Graças. Foi de raspão. Mais alemão. Um dano. Que bom. Aí é essa sessão. Ah. Aí eu morro. Uma sessão. E... Vai... Vai dar PT na... É. Vai. Então, com a segunda ação, ele recarrega a besta dele. E com a terceira ação, ele vai te disparar mais um virote. Valéria. Ah. Um vinte natural, Valéria. Então... Ai, não. Quê? Não, 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 não. Um vinte natural, Valéria. É. 14 pontos de dano, Valéria. 14? 14. Ah, não. Caralho, eu vou cair. 14. Ai, meu Deus. Você caiu de novo? Caiu. Caiu de novo. Então... É... Esse ferido 1 soma com o morrendo 1. Então, ela vai direto para morrendo 2. Morrendo 2. Exato. E ela tá pra estrada. Eu tô rindo de desespero. E agora, é você, Xili. O que você faz, Xili? Matar ele, gente. Então, tá. Só recapitulando. É... Eu posso andar duas vezes com o meu... Com a minha disparada de Ki, né? Isso. Então, tipo assim, se der 7,5, eu paro e ando mais 7,5? Isso. Então, eu posso andar 15 no total? 15 metros, isso. Então, eu vou sair com o Xili daqui. Tchuki, tchuki, tchuki. Vou andar em diagonal aqui. Isso. Vou vir retinho aqui. Vai medindo direitinho. Aqui. Calma aí. Aqui. Posso parar aqui? Pode parar aí. 12 metros. Certinho. Então, o Xili vê a galera caindo, ele canaliza a energia dele e fica... Eu vou até ele resolver alguma coisa. E ele vai correndo, como um raio. Beleza. Como um... No psicaio de olhos, ele aparece atrás o Volt. Beleza. E aí, você gasta o seu ponto de foco. Aí, tu não pode mais utilizar essa habilidade até você refocar, né? Ter uns 10 minutos meditando e tudo mais. Aí, eu vou tentar empurrar ele no buraco. Boa. Boa. Pode fazer um teste de atletismo pra mim. Boa. Eu tô inconsciente, mas eu tô torcendo. Minha alma tá assim, boa. O 23 é um sucessão. Então, você pode empurrar ele e você pode também assumir a posição que ele tinha. antes, caso você queira. Eu ficar na beira de um penhado. Não sei. Caso você queira. Então, ele cai. Vocês só ouvem o Cobold dando aquele grito do Pateta, sabe? E... E... Caindo... Pelo penhasco. Você vê que é um penhasco de pelo menos uns 6 metros de profundidade. Ele cai direto no chão. Ele toma o dano do penhasco. E é... Tantos de dano. Isso. Então, você vê ele prostrado lá embaixo. Meio tortinho. Ai, que divertido. Ok. Ele morreu. Tu ainda tem mais uma ação. Ele morreu? Você não sabe. Eu tô rindo. Aí eu vou usar a minha Foxfire. No que fica ali. Beleza. Pode fazer o seu ataque. Mais 6 ainda? Ah, eu tô errado. Calma, calma, calma. Bom, isso de empurrar foi um ataque. Então, o seu Foxfire já seria um segundo ataque. Então, é um D20 mais 1. Nesse caso, foi um 13. Então, é, ok. 13 erra. Então, errei. É. Foi isso. Ok. Então, esse foi o seu turno, xilismo. Já foi um bom turno. E agora é você, sussurro. Valéria! Cara, eu acho que... O que que dá pra fazer? Eu não tenho a coção, eu... Esse carinha tá baqueado, né? Ele tá baqueado. A Valéria deu um safanão nele. Eu consigo ocupar esse espaço? Ah, não exatamente. Mas você tem 9 metros de... De andar, né? De velocidade. Então, acho que você ficaria... Conseguiria ficar ali do ladinho do... Do Cobold. Se você fizer o cálculo certinho... Aqui ou... Aqui? Aí. Não, aí não, aí não. É... Mas eu vou dizer que você consegue ocupar esse espaço aqui do lado. Aqui. Ah, aqui. Isso, isso. Eu vou dizer que você consegue. Desde guia. Hum. Ok. Boa. Pega o rapieiro e... Tá, 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 tá. Só vai. Faz aí o seu ataque. Ai, ai. Ai, ai, irmão. Vamos, dois. Ajuda. Dezesseis. Dezesseis, erra. Ah, meu Deus. Ponto-heróico, ponto-heróico, ponto-heróico. Ponto-heróico. Vá lá. Vambora, vambora. Ai, sim. Gente, acerta. Pode rolar o dano. Dez. Dez. Dez de dano. Como você quer finalizar ele? Aê. Aê. E aí eu já aponto a espada pro próximo. Você é o próximo. Uh, você é o próximo, gato. Então pode fazer a sua reação de intimidação. Contra o cobalt-chefe. Dezoito. Dezoito. Nossa, aí sim. Dezoito. A sussurro tá puta. Tá puta. É, e lá. Não toque na Valerinha. Não toque na Valerinha. Não toque na Valerinha. Deixa eu tirar aqui uma dúvida. É, vontade, beleza. Então a vontade dele... Passa. Então, é um sucesso. E ele tá amedrontado. Ele tá assustado um. Ele tá com menos um em tudo. Muito bom. Ok. Então, esse foi... Não, peraí. Tu andou, tu bateu, fez reação. Tentei mais uma ação. Tentei mais uma. Aham. Não vou conseguir usar, né? Eu tenho um kit de... Healer's Kit na minha bolsa. Mas eu teria que tirar, né? É, tu teria que tirar. E você só pode fazer... Tratar ferimentos em batalha. Se você tiver o talento... Messina de batalha. Que aí sim você consegue curar com uma ação. Ou você pode tentar estabilizar ela. Posso? Estabilizar é um teste de medicina. Eu vou tentar. Vou tentar. Beleza. Então, pode tentar. A CD... Só deixa eu lembrar a CD. A gente pode ir rolando aí. 22. Uh, 22. 22 é bom. 22 é bom. Confia, confia. Bora, vambora. Confia. Ninguém morre aqui. É. Ninguém larga a mão de ninguém. Tá todo mundo junto. Ó, pra estabilizar é igual a 5 mais a CD de rolagem de recuperação dessa criatura, que normalmente é 15, mais o valor de morrendo. Então, é... Nossa, deu certinho. 17, 22. Então... Isso, isso. Super certinho. É, é, é. Então... A Valéria está estabilizada. Ela não precisa fazer o teste de morte. Meu Deus. Tá. Só que ela está ferida a 2. Ok. Então, se ela tomar mais um baque, ela vai pra morrendo 3. Ah... As 3 ações dele, é... Conjurando mísseis mágicos, again. E... Ele vai fazer o seguinte. Ele vai conjurar... 2 no Xili. E 1 na Sussurro. Ah, acabou que eu tô com o Vida, né? Então... Ele... Cada dardo... Vai... Causar... 2 de dano. Então... O Xili toma 4 de dano. E a Sussurro toma 2. Tá. E esse foi o turno dele. E... O Amedrontado... Cessa. E agora é você, Paprika. Espera, ele perdeu o Amedrontado? Perdeu. Afroposo ele, né? Bom. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Um pouquinho. Como ouro ser assim? Né? Eu vou correr pra trás da Valeria. Eu vou dar outra Poção de Vida pra ela, mas essa vez dá a minha. Então é menos cura, infelizmente, porque... Enfim. É. E... Espera. 4. 4 de cura. 4 de cura. Eu vou falar pra ela, pelo amor de Deus, levantar o escudo. E eu vou jogar uma Poção de Veneno nele lá em cima. Eu acho que agora já tá na distância. É, agora já tem o alcance. Ó. Cara, não. Sério. Tem um ponto erótico? Não, não. Eu vou ficar invisível, quietinha, assim, no fundo. Só como alguém precisar de cura, eu corro pra frente, curo, volto e é isso. Mas, 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 mesmo falhando, ele toma o dano de respingo, então ele tomou um de dano. Tá, beleza. Então, esse foi o seu turno com a Prika. E agora é você, Valéria. Você tá com 4 de vida. E... É, tá com 4 de vida por conta da Poção. E, mas assim, não tá prostrada. Nossa, você também tem Poção de Cura? Ah, tem. Eu tenho. Eu posso tomar a minha Poção de Cura? Sim. Você pega a Poção com uma ação e toma. Uma segunda. Então é um de oito. A Poção. Peraí, peraí. Um de oito. Oito! Tomou Yakult com vontade. E tu, e tu tem mais uma ação. Uma ação? Ah, quero ficar de pé. Tá bom. Então, você está de pé agora. Beleza. Pera. Como é que é? Três ações dela. Eu peguei a cura, eu tomei e fiquei de pé. Isso. Ai, meu Deus. Isso. E agora é a vez dos kobolds batedores. Esse que está aqui, lá embaixo, no buraco, ele se levanta. Ai, meu Deus. Meio tortinho, meio itálico, mas se levanta. Nem se erra, André, que você fez um buraco e ele sobe de volta do buraco. Não, você está de brincadeira. Eles vivem, né? O covil deles. Não. Ó. Ela foi animada. Então, ele vai fazer um teste de atletismo para poder subir. Mas ele recebeu aqueles danos, né? Ele não volta, não. Ele recebeu. Ele recebeu. Mas ele consegue voltar. Ele volta e ele aparece aqui. E ele pega a espada curta dele, que estava embanhada. É essas as ações dele. Então, agora você, Chile. E empurra. Ele empurra. Ele empurra. Ele empurra. 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 Tu pode fazer. Atletismo. Não. Ah, o caraco. Atletismo de novo? Atletismo, isso. Ah, dessa vez não foi. Ah, dessa vez não foi. Dessa vez não foi. Deixa eu só checar aqui. Ah, mas ok. Não foi uma falha crítica. Foi só uma falha. Então, senão eu consegue empurrar. Tá. Então, aí eu tento empurrar a falha. Eu vou dar a rajada de golpes nele. Beleza. Então, já é segundo e terceiro golpes. Porque esse empurrar é considerado como um ataque. Nossa. Sete erra. Ah, então o terceiro, então só... Terceiro é só pela graça de Deus. Doze também não. E eu tenho mais uma ação. Deixa eu pensar. Você tem escudo pra levantar. Se precisar, né? Será? É. É, eu levanto o escudo. Porque eu tô com medo dessa daga dele. Boa. Boa. É. Fazer três ataques sendo level 1 não é o melhor pedido. Mas beleza. Então, agora é você sussurro. O que você faz? Falei que o cara ali era o próximo, né? É. Aí chega, né? Aí chega, aí você consegue ter o alcance dele. Bora. Ai, eu não tenho nada pra usar, além de bater nele. Caso você queira, caso você queira deixar ele desprevenido, você pode fazer a ação de finta. E é um teste de dissimulação, como se você estivesse tentando fazer alguma coisa, mas na verdade você vai fazer outra, enganando ele nas suas ações. É uma ação, né? É uma ação de dissimulação. É um teste de dibre. É, é um teste de dibre, exatamente. Dissimulação vai ser... Dibre? Não, né? Não, é... Ah, Deception. Deception, isso. Adora. Não, não caiu. Não caiu na finta. Não caiu na trepe. Ah, eu só vou atacar, então, com o Piero. Beleza. Não pode fazer o ataque. Não acredito que o Cucobolt não morreu na queda. Né? Ele não é qualquer coisa. Ele ainda voltou. Não. Vou tacar pra H6. Então, 16... 16 erra. Não, tá de brincadeira. O quê? O quê? 16 erra. Não, tá de brincadeira. É isso. O do Kiko. O 18 também. Pelo menos os de baixo são 18. Você... Você... Fica aquela briga de faca, sabe? Bem, tipo... Eu vou te faquear. E ele ali com o cajado dele. Ele não vai não, vai não. E... Você tenta estocar ele. Ele apara. Tá nesse nível. E agora é a vez dele. E agora é a vez dele. Ele vai... Conjurar... Uma magia... Tudo da hora, meu. Chamada medo. Olha pra mim! Ele vai... Meio que aumentar a carranca dele. E continuar mexendo o cajado dele. E você tá vendo aqui como se o semblante dele ficasse cada vez mais aterrorizante. Eu preciso que você faça pra mim um salvamento de vontade. Will. Will save. Will save. Ok. Let's go. Bora. Bora. Não! Ui! Mãe! Essa que era a hora de você ser ceguinha e não enxergar e tá comendo. Eu posso usar o meu porco, meu porco, meu porco, meu porco. Pode. Você pode. Caraca, eu sabia que eu ia precisar dessa porra. Ah não, nem fudendo. Nossa! Nem fudendo, nem fudendo. Outro nome, muito bom. Nem fudendo. Não! De todos os momentos em que você precisava desver, você não desviu. E isso foi uma falha crítica. Você está assustada a três. E... No seu próximo turno, você gasta o seu turno inteiro correndo dele. As três ações. As três ações correndo. Você está completamente apavorada pelo semblante dele. Vi coisas que não deveriam ser vistas. Exato. Não dá pra dizer. É. E... Aí na sua ficha tem como você botar o status. Que é... Assustado três, vai te dar menos três em tudo. Então... Ah... Tu pode marcar na sua ficha que você está frightened... Frightened três. Onde eu... Coluna? É. Na coluna da direita tem ali conditions. Ah sim. Aí tem ali frightened. Ou assustado. Isso. Aí tem uma opção de botar um número. Tu bota três. Oi. Aí todo final do seu turno, você diminui em um o seu status de assustado. Por turno! É por turno. Meu Deus. Eu não... Ok. É pesado. É mano que vem pesado. É isso. E como última ação, ele vai te dar um bonk. Acabou o dó. Acabou o dó. Acabou o dó. Ok. Ó, vamos lá. Então... Uh, isso foi um 22. Acerta. Acerta. E ele te dá... Ah, um de dano. Ah, amei. Glória a Deus. Foi um... Foi um bonk. Foi um bonkzinho, moral. Ele fala, corre, corre. Mas se você ver o grito da Sussurra Coati, eu falo, ah... É. Porque ela tá muito assustada. E... Com isso, termina o turno dele. E agora é você, Paprika. Eita. O que você faz? Alô? 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 Ih, mas caiu. Ih, mas caiu. Gente, o bicho morreu. A gente levou. Que isso, gente. Eu tô aqui. Estou aqui. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ok. Tô aqui. Beleza. Então... Olha lá. Gente! Vencemos! Yes! O bem triunfa! Já bateu uma tela. Vencemos, é isso aí. É isso. Se chorar é livre, tem o berro da Sussurra Coati, galera. Só queria mendigar uma curinha, assim, como eu não tinha nada. Então, você, Paprika, o que você faz? Tô mendigando uma cura. Isso é feio. Pois é, mas a gente tem outra pessoa que não pode cair de novo. Isso é a pior coisa que você pode fazer pra um healer. É. Mendigar cura. Lembre-se disso. A vontade de curar fica menor ainda. Não, mas eu vou curar a Valéria mais um pouco. Ela precisa. Não, porque eu tô... Seis! Ó! Deu pra ela mais uma poçãozinha, né? Aham. Beleza. Obrigada. Eu vou usar alquimia rápida pra fazer dois, pra fazer fogo alquímico. Ok. E vou tentar tacar o óleo que eu peguei nele. Ok. Lá em cima. Ok. Pode tacar. Meu Deus. Cuidado. 16. 16? Erra. Mais... A área tá com fogo. A área... Ele vai sair desse fogo. Não adianta nada. Não. Não é. Fogo ou óleo? É. Tá com fogo ou óleo. 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 Não, óleo. Óleo. Desculpa. Tá, tá. Então, aqui tá com óleo. Então, pra ele sair dessa área, ele tem que fazer um teste de acrobatismo, né? Aham. Mas beleza. Esse foi o seu turno, né? Papica. Uhum. Então, agora é você, Valéria. O que você faz? Tá. Eu... Vou... Vou... Pegar o meu arco e vou... Deixa eu pensar. Se bem que a minha espada dá mais dano, né? Tá. Acho que vou vir aqui... Atacar esse daqui... Com a minha espada. Peraí que eu vou... Já jogo ela. Beleza. Ixi. Ah, meu Deus. 11 erra. 11 erra. Ai, vou erguer o escudo. Não vou, não vou, não vou insistir no erro, não. É isso aí, gata. É... Você tá sentindo os seus braços fraquejando depois de tantas vezes que você caiu. Você tá sentindo cansada. Você precisa de uma noite de sono, de curar suas feridas. Mas você tenta ainda lutar bravamente como você foi treinada. E você ali, segurando o escudo, tentando ver, focar ainda na batalha, o olhar meio zonzo. Mas beleza, esse foi o seu turno, Valéria. Então, agora é a vez dele. O imorrível. O... Recalchutado. O retornado. O retornado das cinzas. O kobold em itálico. O kobold torto. Ele vai fazer um ataque contra o Xili. Sentir esse arrebocompa, hein? Então, ixi, isso foi um 13, não acerta. E um segundo ataque na Valéria. Opa, opa, quase caí no chão. Ok, isso foi um 15, também não acerta. E como segunda, como terceira e ultima ação, ele vai um pouco mais pra cá. Ele vem pra cá. Ah, fé. E agora é você, Xili. Tá. Deixa eu pensar. Qual que é a altura pra eu pular aqui no troninho aqui? Altura? É. Boa pergunta. Essa é uma altura de... 6 metros. Mano, não adianta, não. Ops. Então, eu vou atrás do kobold fugitivo. Então, eu vou parar aqui, né? Vou dar uma arranjada de golpe neles. Beleza. Então, pode fazer o seu ataque. Pint acerta. Rola o dano. 8, 8, 8, 8. Pra deitar ele, pra deitar ele. 7. Como você quer finalizar ele? Eu pego e ele tá correndo. O Xili vai correndo até ali e dá um soco no meio das costas dele. Fazendo ele parar lá na parede. Boa. De raiva e revolta que ele sentiu desse kobold. Perfeito. Você ainda tem mais uma ação. Ah, eu ergo escudo de novo. Beleza. Então, pouco a pouco vocês vão ganhando espaço. E agora, sussurro. Faça as honras. Gaste suas três ações correndo. Ela vai correr por 27 metros. Vai lá. Nossa senhora. Meu Deus, sussurro. Dá pra correr em círculo? Mas é isso que eu ia falar. Ela tem que correr pra longe dele. Pra longe dele. Pra longe dele. Eu não escolho pra onde que eu tenho que ir. Exato. 27? Tua porra. 27. Nossa senhora. Você vai lá com a tramontina. Meu Deus. Caramba. Eu fui pra muito longe. Eu fui pra muito longe. Ela passa por você. Só tem terror no rosto dela. Por vocês, né? Ela passa por todo mundo. Sim. É um teto. Eu não consigo parar ela com aquela minha ação. De quando alguém passa perto de mim. Ah, só se põe um ataque de oportunidade. Eu ganho o braço assim pra ela. Puf. Só se você der um bonk nela. Ué, mas é. É um ataque de oportunidade. É um ataque que você faz. Não tem como parar, amiguinho. Entendi. Mas beleza. E o seu status de assustado cai pra dois. Então... Tá assustado a dois. Ah, eu só tô sentindo o próximo dele. Tá assustado. Então... Ok. Então esse foi o seu turno, sussurro. E agora é a vez do... Ah, chefe kobold. O chefe kobold ele vai... É, gastar o seu... O seu... Ahn... Deixa eu ver aqui. O seu... Missões mágicos. Ele vai gastar... Ele vai gastar os três no... 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 No chili. Sabia. O chili deitou agora. Então... Ahn... Deixa eu me ver aqui. Cada dardo... Você cai em dois. Uuuuuh. Seu chili, você cai em dois. Não, o chili deitou. Ele te dá 15 de dano. Eu tenho 11. Então... Você está prostrado. E... Morrendo um. Mesmo com o escudinho, passou pelos escudos. Que droga. Passou. Missões mágicos. Missões mágicos só são protegidos por escudo mágico. Escudo místico. Tem que ser conjurador ou tem algum item mágico que confira isso pra te proteger. Ahn... Esse foi o turno do... P.F. Cobold. Agora é você. Paprika. Vou correr aqui pra trás e puxar. Beleza. Sai do meu plantinho. Vou tentar tacar fogo nele já, que ele não saiu do óleo. Aham. Primeiro. Ah! 25. 25. 25 acerta, super acerta. Pode rolar o dano. Não deu oito. Ai, quer ver? Olha só. Não. 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 Falei que ia dar ruim? Um. Mas beleza. Foi um do dano, mais o respinho, então são dois de dano. E rola... Um de dano persistente. Isso. E rola pra mim um D4. Porque o óleo está pegando fogo, bicho. Ah! 3. 3. Então foi ao todo 5 de dano. Boa. E ele está pegando fogo, bicho. E eu vou fazer alquimia rápida de novo e fazer mais duas poções de cura. Ok. Ok. Lembrando, alquimia rápida, ela não... É uma só. É uma só. É uma só que você faz. Você não faz um lote de dois. Ah... Mas beleza. Então você andou, jogou bomba alquímica. Bem útil. E fez elixir de vida. Beleza. Show. Então, agora é você, Valéria. O que você faz? Ah, é. Deixa eu passar o Anthony pra... Pra... Antes do cobalho de chefe. Beleza. Foi. Eu estou vendo aqui. Estava vendo, né? Com a régua. Eu não consigo passar por cima deles, né? Consegue. Consegue. Vocês não podem ficar no mesmo espaço. Ah, tá. Terminar, né? A sua ação de movimento no mesmo espaço. Tá. Então eu vou vir aqui. É... Vou... Vou atacar com minha espada. O bichano. Beleza. Não pode fazer o seu ataque. Ai, gente. O que aconteceu com a minha sorte? É mesmo. Com 13, erra. Ai, vou levantar o escudo. Ok. É isso. Tem a Tazonza. Batalha de ter caído. A Tazoada. A Tazoada. A Tazoada. Tá em Itálico também. Mas beleza. Então agora é você, Sussurro. Sussurro. Agora que você... Voltou. Foi pra... Puta que pariu. Você vê que a... Você tava sob efeito mágico. E você fica... Puta que pariu. Onde eu tô, sabe? Tipo, você acorda... No meio, tipo... Onde é que eu tô? Aham. Eu tô na lagoinha. Eu ainda... Tipo, como eu não tô vendo ele... Eu não preciso correr? Você não precisa correr mais. É só o seu... Era... A falha crítica era... Você passa o seu próximo turno... Correndo. Agora você não precisa mais. Você pode voltar pra batalha. Posso voltar? Uhum. Eu consigo... Dar só alguma ação pra me acalmar? Pra... Pra desfazer a... O... Assustado? Infelizmente, não. Ah! Infelizmente. Eu vou com medo mesmo. Vai com medo mesmo! Fala, Dudu! É... Aí... Você vai fazer um teste de... De... Atletismo. Por favor. Você foi... Ah, é verdade! Você foi descendo da ribanceira igual uma doida. É verdade. É verdade. Ai, meu Deus do céu. Meu nome. É... 17 passa. Então, você consegue subir. E agora, com a última ação, Você conseguiu andar novamente. Então, você tá... Aqui, agora. E agora, você pode gastar a sua última ação correndo. Aqui, eu não acerto, né? Se eu for... Jogar alguma coisa. Tá muito louco. É, depende do que você for jogar. A adaga. A adaga? Então, a adaga... Até... Aqui... A adaga não tem penalidade. Uhum. Aí, pra cá... Já é... Menos dois... Menos quatro... Menos seis. Menos seis. Meu Deus. É, acho que não. Não. Não, não dá. Você desenha o Sussur voltando tremendo. Com a cara, tipo... Fica da mãe. É... Esse é o turno. Beleza. É, diminui agora o seu status de... Assustado em um. Passar assustado... Medo, gente. Magia maravilhosa. E... Tô vendo, né? Agora é você. Xili. Xili. Você ainda tem pontos heróicos? Acho que não. Não. Então, você vai fazer pra mim um teste de morte. Você vai rolar um D10... Um D20, perdão. E você tem que tirar 11 ou mais pra se estabilizar. Vamos lá. Rola aí o D20. 15. Então, ok. Tu se estabeleza. Você não tá morrendo mais, mas você agora tá ferido. E com o zero... Vem um de vida. Vem um de vida. Tá com zero ainda. Ainda está inábil para... Fazer qualquer coisa. Então, agora... É a vez do Cobol de Chefe. O Cobol de Chefe... Ele vai... Utilizar... Ele vai fazer raio de gelo contra a paprika. Sendo que... Ele tá fazendo um ataque à distância... Contra outro alvo que não seja a Valéria. Então, a Valéria pode utilizar a sua reação... Pra dar ataque de oportunidade. Hum... Legal. Então, pode fazer o seu ataque... Se você queira. Laca. Eu quero. Eu quero. Olha lá. Eu... Eu clico na... Na espada mesmo? Na espada, é isso. É um ataque normal. Ó... Ah, tá. Nossa... Meu Deus. Nossa Senhora... Nossa Senhora... Meu, 19 virou assim, ó... É... É... Tá que pariu, hein? Não foi. Mas tudo é bom, meninas. E... Goddamage. Então, ele vai fazer o raio de gelo... Hum... Contra a paprika. Uh... Isso foi... Putz, paprika... Paprika do céu... Isso foi um 30... Não... O quê? O quê? Isso foi um 30... O quê? Exato. Ele tem um ataque spell bem alto. Esses bichos não são nível alto certo, não. A gente tem que jogar ele no buraco. Pior que eles estão. Ele é um combo de shelf. Então... Tá em curva, tá... Tá certo. Então... Você leva... Um D4 mais... O spell casting dele. Sim. Deixa eu ver... Meu Deus. Ok. Então... É um D4 mais 4 dobrado. Ok. Um D4 mais 4 dobrado. Então foi... 14 de dano. 14 de dano. Isso te deitou? Não. Não? Ok. E... Como foi um sucesso crítico, você ganha menos 3 metros de penalidade na sua velocidade por... Pela... Pela sua próxima rodada. Então sempre que você for andar, você anda menos 3 metros. Você tá toda enregelada. Meu Deus. Ah... Ah... Tato congelado. É. Não. Então... É isso. Isso foi duas ações dele. E com... Ah... A última ação dele, ele vai dar um bonk na... Valéria. Como isso... Como isso... Como esse Ray of Frost foi um ataque... Então o bonk nele, que ele vai dar... É um segundo ataque... Então... Deixa eu ver aqui... Ok. Nossa... Não. Isso foi um 6. Ele erra feio. Meu Deus. Bateu direto na sua... Na sua arma... No seu escudo. Uhum. Então agora é você, Paprika. O que você faz? Eu vou curar o Lee. Vou usar a poção de cura no Lee. Ok. Meu Deus. 2 de cura. Pá. Então cura 2 de vida aí, ô Xili. Você acorda. Ah é, perdão. Eu não fiz o dano... Ah... Persistente de fogo nele. Calma. Então... Ele toma 1 de dano de fogo. E ele vai fazer um teste simples. CD 15. Pra ver se ele apaga o fogo que tá nele. Hum. Ele não apaga. Ele continua com o fogo. Graças a Deus. Ah é. Ele também não saiu da área que tá pegando fogo. Então rola um D4 pra mim, Paprika. Paprika. 2. 2. Então ele toma mais 2 de fogo. Então... Agora você... Normalmente, Paprika. Você tem mais 2 ações. Hum... Eu vou tentar tacar a última porção que eu tenho de relâmpago nele. Ok. Pera. Não vai apagar o fogo não, né? Não. Ok. Só conferindo. Ai, ai. 24. 24. 24 super é certa. Pode rolar o dano. Ah... O que? 4. Mais um do respingo. Então 5. Ah é, Valéria. Tu tá tomando respingo também, tá? Então toma 1 de dano. E ele fica desprevenido até o... Ok. Então ele tá desprevenido também. No próximo porra. Boa. E... Se eu não me engano... É, tem até mais uma ação. É. Que tem... Pera aí. Meu Deus. Funciona? Difícil demais. Tecnologia triste. Tem uma... Uma ação... De... É... Obter cobertura, né? Isso. Tem como eu fazer isso nesse... Salãozinho... Horroroso? Horroroso aqui? Tem. Tem. Você tá aí... Meio que numa frestinha... De... De um... Da formação rochosa. Então você consegue. Então você tem pelo menos... Mais 2 de CA. Tá. Beleza? Uhum. Você tá ali... Se espremendinho assim... Na formação rochosa. E... E agora é você, Valéria. O que que você faz? Ai, meu Deus. Esse bicho precisa morrer. Precisa morrer. Morrer. Ai, meu Deus. Mas a sorte não tá comigo. Mas eu preciso tentar. Eu preciso tentar. Vai lá. Vai lá. Genk dama. Genk dama. Genk dama pra... Pra Valéria. Eu vou tentar dar uma espadada nele de novo. Eu vou dar uma espadada pra me defender. Um 18 acerta. Aê. Pode rolar o damage. Nossa, mas tem tanto tempo que eu não faço isso. O dano, eu amei. 11 de dano. E agora... Eu quero saber... A Valéria... Como você quer finalizar ele. Por muito menos... A Valéria... Que não foram. Eu quero... Eu quero... Eu quero cravar a espada no coração dele. ele assim dá para ouvir assim que nem Mortal Kombat assim que dá para ouvir 3D todo mundo conseguiu ver vocês veem o Kobold sabe ela retirando a espada e ele só cambalhando para para trás até que ele cai a coroa cai e ele junto e ele só cai você vocês veem ele tombando virando uma amebinha toda contorcida no chão e com isso vocês conseguem vencer o chefe Kobold hoje é meninas é mas eu posso dizer que a gente pode finalizar a sessão de hoje e vamos contar o senhor XP porque eu acho que um grupinho por terem enfrentado né os Kobolds mais cedo vocês e também por terem extraído um pouquinho de informação deles vocês ganham 130 de XP e olha que sacanagem extraíram um pouquinho de informação ele não quis falar como é que a gente extrai mais informação a intimidação no Chile não foi das mais convincentes e por terem enfrentado Zogran e os guardas dele vocês ganham mais 100 de XP então ao todo vocês ganharam 230 de XP nessa noite então façam as contas aí a gente não ganha XP por ninguém ter morrido nessa palhaçada não então é isso é bastante demais né gente desculpa aí a gente fica com 16 faz level up fica com 16 isso faz com level up e eu pera é que é quando quando vocês atingem o mil vocês resetam mil fica para zero e o remanescente vocês ainda ainda mantém mas como 16 mil tá em 94 mil e 24 aí ficaria 24 né isso confundi então coloquem 24 de espelho para vocês e vocês o param para o level 2 a seguinte vou explicar mais ou menos como é que funciona aqui a só por vocês já colocarem no nível da da ficha de vocês nível 2 é ele já vai fazer muitos cálculos né a ficha já é toda automatizadinha então vocês podem perceber que vocês estão com mais pontos de vida o grupinho da CA 18 vai ser agora o grupinho da CA 19 porque todo mundo ganha mais um de CA também salvamentos vocês também ganham mais um perícias todas as pistas que vocês que vocês têm treinadas aumentam em mais um então a chile aquele Fox Fire que você lança agora é o mais 7 onde a gente mais 7 então tudo que vocês têm de proficiente vocês ganham esse mais um porque é sempre fazendo a matemática com o nível de vocês 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 já isso já altera automaticamente na ficha aí para vocês fazerem algumas escolhas de level 2 você Valeria e você sussurro vocês podem abrir novamente o PDF que eu mandei para vocês que é é o do Heroes Handbook ah sim e por lá ó deixa eu ver aqui para ó para Valeria você pode abrir Valeria na página 28 do PDF que você vai encontrar as opções do segundo nível de guerreiro ok 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 beleza ok beleza e aí por exemplo a Valeria ela ganha o Quick Repair é esse aqui é esse aqui isso aí é uma habilidade que você vai utilizar manufatura para você conseguir consertar os seus próprios escudos caso eles quebrem que legal então você ganha isso você pode botar caso você queira você pode copiar e colar esse talento aham na parte de talento de perícias lá na aba de talentos que você tem você copia e cola esse esse Quick onde está a certeza em atletismo você bota esse Quick Repair tá aham aham e aí você pode levar antes você levava 10 minutos para reparar um escudo agora você leva somente um minuto eita a reparar o escudo eita e isso é menina ali bota um bota um silver tape e se embora e e e e pra você vale é é é sussurro você ganha esse Quiet Allies e quando você e você e seus aliados estão tentando passar desapercebidos juntos enquanto estão explorando aham o aliado com o menor stealth pode rolar uma única vez né um teste de furtividade para passar de desapercebido é ao invés de cada um rolar um teste separado então você diminui as chances de uma pessoa só é a tirar um um teste ruim de furtividade é somente uma pessoa que rola um um erro crítico isso isso eu adiciono isso nas ações? é não você coloca isso na cadê hum lá na aba de talentos ah sim sim tá onde tá assurance for arcana você bota você bota também esse Quiet Allies ah e o Ladino Ladino ele ganha incremento de perícia em cada nível ao invés de ser nível ímpar como todo mundo então aqui já tá dizendo que você ganha é a proficiência expert né em stealth hum hum então depois você marca lá que você tem expert em stealth hum e esse Quiet Allies ele meio que que consegue hum hum você consegue dar bônus pra pessoa que tem a a menor o menor stealth por conta de você ser hum hum expert em stealth agora hum hum então a pessoa não rola somente com a a a o staff capenga dela você dá bônus pra ela isso agora hum hum isso ok 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 e e e aí também a Valeria é vai me fazer uma escolha dentre as quatro que o livro aqui faz hum e tem aqui ó fighter feats você vai escolher um desses feats aqui né agressive block é é isso o agressive block hum ó quando você usa o o a sua reação de aparar né de bloquear com o escudo hum e quando junto né de um inimigo adjacente que seja do seu tamanho ou menor você pode hum hum dar ao inimigo a condição de de desprevenido até o início do seu próximo turno ou você pode empurrar ele um metro e meio hum na direção que você quiser ou seja esse 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 talento quando você gasta a sua reação de aparar com o escudo e de absorver o dano e de absorver o dano você pode ou deixar o inimigo que está próximo de você desprevenido ou empurrar ele no processo ah legal isso é bem interessante hum aí tem também o british shove hum que é uma ação né tem um custo de uma ação hum hum se você ah isso aqui é mais para quem é utiliza duas uma arma de duas mãos nesse caso não é para você ah o british shove não é para você tem também o intimidating strike hum ele custa duas ações e você faz um ataque e se você dar dano e se você acertar e dar dano ou ou a criatura ganha é assustado 1 ou assustado 2 se for um sucesso crítico hum então ah é aquilo né você fala ah eu quero utilizar intimidation strike são duas ações hum né para você atacar e se você acertar a criatura automaticamente fica assustado entendi então precisa fazer teste de intimidação para deixar assustado hum e também tem esse na outra página que é o lunge hum que também custa uma ação hum ah assim você faz um esforço para que o seu ataque atinge uma criatura que esteja muito além da 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 sua empunhadura então você consegue fazer um ataque com a sua arma corpo a corpo ah mesmo se a criatura estiver a um metro e meio a mais de você né então por exemplo né se ela estivesse um pouquinho mais distante um quadrado que não fosse adjacente você conseguiria acertar a criatura mesmo ela não estando adjacente a você hum deixa eu ver quanto que é um metro e meio aqui é então é um quadradinho é ah tipo se ele estivesse se esse cobolte estivesse aqui você conseguiria acertar ele entendi sabe ah é bom também então então esses três aqui ó agressive block intimidation intimidation strike e o lunge são ótimos você escolhe um deles para você ganhar tá tem que ser agora ou pode ser semana que vem pode ser semana que vem eu só expliquei aqui é rapidinho né pra você e e e pra e pra sussurro você pode escolher um desses três que estão aqui listados é um é o mobility hum que é quando você utiliza uma ação de movimento né quando você vai se movimentar quando você vai andar ah 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 legal quando você utiliza a sua ação de mover mas você somente utiliza metade da sua ação você não é é é é triga é é é reações dos seus inimigos né então se algum inimigo tivesse alguma algum ataque de oportunidade né ou alguma reação que fosse contra você se você conseguir se mover pelo menos metade da sua velocidade você não causa essa essa reação né ah então mobility é bem bom ah temos também o o quick draw que é ótimo ah você interage com a sua arma e ataca com a mesma ação você não retira você não retira e precisar uma ação pra equipar exato e exato isso é ótimo isso é ótimo o quick draw é ótimo e o unbalancing blow que é sempre que você sempre que o seu ataque for um sucesso crítico e der dano o o alvo ganha o status de desprevenido contra os seus ataques até o final do seu próximo turno isso é bom hein então quando você crito no alvo ele já fica automaticamente desprevenido contra os seus ataques até o final do seu próximo turno eu adoro esses negócios já quando crito mas é como se critar fosse super fácil e tranquilo e frequente vocês estão vendo o o o o o o o o todo mundo com ataques né ela está gritando igual a cavala é interessante todos os três são ótimos o 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 Que você ganha como level 2 E já para os nossos queridíssimos Monge E Alquimista Vocês já podem também Ir vendo Talentos Nas classes de vocês Vocês ganham um talento de nível 2 Vocês podem ganhar um talento de classe Pode ser ou nível 2 ou nível 1 Vocês escolhem Não precisa ser exatamente nível 2 E também Vocês ganham um talento de perícia Enquanto que Para a galera que montou O personagem com a beginner box Ele já meio que fez essa escolha automática Que a Valera ganhou o Quick Repair A Sussurro ganhou O Quiet Allies Aí já para vocês vocês podem escolher Um talento de perícia Que seja Condizente com as perícias que você tem treinada Então tudo que você tem treinado Você pode ganhar um talento de perícia E isso Está no capítulo 5 Do livro básico Na página 255 Ok Então A lenta de perícia Ok Vocês podem escolher A partir da segunda tabela em diante Vocês podem escolher Por exemplo Uma dica boa Isso é uma dica Para quem tem medicina Na medicina Você pode pegar O medicina de batalha Você consegue Tratar ferimentos Com uma ação Durante batalha Né Então É um adianto legal E tem outros aqui também Que são muito bons E que vocês podem escolher Né São extra classe Né E é isso E é isso Aí semana que vem Vocês me retornam Com as escolhas de vocês Ok E a gente pode Finalizar por hoje Né Para não ficar muito tarde Então Para você que estava Ah não Espera aí Faltam sete minutos Cara Sete minutos o que? Tem um baú Faltam sete minutos Para a meia noite Tem um baú Ali naquela sala Ai meu Deus Eu acho que a gente Devia encerrar Voltando E dormindo Porque eu estou Zerada de poções E duas pessoas morreram Eu sei Eu sei Mas Você quer encerrar Largando a gente Nesse buraco? Exato É absurdo Exato Porque a próxima sessão Meus amores É a sessão final Não Não É a sessão final Não Porque vocês já estão Na porta Do grande desfecho Do grande final Eu não aceito Eu não aceito Se aparecer a Tramontina Eu estou satisfeito É Se não for a Tramontina É Muito bom Muito bom Muito bom Eu estou amando Os plots to wishes Mas Amores Vocês que estão aí No chat Se vocês pegaram O bonde andando Se vocês pegaram A sessão Pela metade Vocês podem conferir Lá no YouTube Eu vou postar amanhã A partir das 19h Horária de Brasília Essa sessão Aí você vai poder conferir O VOD Tudo bonitinho Lembrando também Que é uma sessão gravada Então Todo Todo alvoroço Que vocês tiveram Durante o chat Não foi ouvido Desculpa Mas agradeço Agradeço ao André Do futuro Por ter proporcionado Muita diversão Choro E ansiedade Aos jogadores Né Exato O Adino correndo Guerreiro caindo duas vezes Foi lindo Nossa Nossa Todo caos possível Essa sessão Foi lindo Foi lindo E É isso meus amores A gente vai se despedindo Então Para você que nos assistiu Obrigado Boa noite Fica no papai do céu E até a próxima sessão Tchau Tchau